Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início à nossa sessão solene de entrega de homenagens aqui a diversas vítimas do reconhecimento fotográfico, mas é para nós também um simbolismo da data do 13 de maio dia da falsa abolição, abolição inconclusa e é um pouco da temática que vamos trabalhar aqui hoje. Então, as autoridades presentes, senhoras e senhores, novamente bom dia e sobre a proteção de Deus e Exu, declaro aberta esta sessão solene de entrega de medalhas tiradentes ao senhor Ângelo Gustavo Pereira Nobre, o Gugu Nobre. que é produtor cultural e ativista dos direitos humanos, a quem convido orgulhosamente aqui para compor a mesa de honra nesta ocasião que também faremos homenagens e entregas de emoções a diversas outras vítimas do reconhecimento. convido a compor a mesa também a vereadora do município do Rio de Janeiro, Thais Ferreira. convido a compor a mesa também Bárbara Mariano, membro da associação Eu Sou Eu. convido também Henrique Vieira, pastor da Igreja Batista do Caminho. convido também a compor esse espaço uma importante militante da causa dos direitos humanos, Patrícia Oliveira, da Redes de Contra a Violência. convido também a compor a mesa Juliana Sanches, membro do Instituto de Defesa da População Negra. convido também outra valorosa defensora dos direitos humanos, Mônica Cunha, do Movimento Moleque. declaro aqui também que serão homenageados Cláudio Júnior Rodrigues de Oliveira, Jefferson... Jefferson Pereira da Silva, João Luiz da Silva Oliveira, Luiz Carlos Justino, Raonila Lázaro Rocha Barbosa, Jorge Luiz de Souza Filho, Rafael Rogério de Andrade da Silva, Alberto Meirelles Santana Júnior, Carlos Alexandre Hidalgo, e Douglas de Oliveira Moreira. Bom, agradeço muito a presença de todos, todas e todes nessa data. Para nós é uma felicidade dolorosa ter que fazer essa atividade, mas para nós também há essa felicidade do encontro. Entender que uma das mazelas do reconhecimento fotográfico é justamente a impossibilidade desses encontros, a impossibilidade dessas trocas, a impossibilidade do diálogo entre nós. O cárcere de muitos direitos que ele tira é, obviamente, o direito à liberdade, o direito ao convívio em sociedade. E se isso já é uma punição na nossa sociedade para aqueles que cometeram crimes, imagine aqueles que estão presos e injustamente não o cometeram. Então, é um pouco de felicidade, mas um pouco de dor que hoje abrimos essa associação solene e tentando produzir no simbolismo dessa data de hoje, o dia 13 de maio, que, em 1888, a então princesa Isabel assinou a dita Lei Áurea, que construiu, a partir daquele momento, a libertação do povo negro e que não havia mais trabalho escravo no Brasil. No entanto, a ausência de políticas reparatórias ou compensatórias de inclusão e acesso à sociedade fez com que negros e negras, ainda hoje, 134 anos após a abolição, sofram, como o Gustavo, ou como todos esses aqui que falamos, de uma prisão injusta e arbitrária, de uma constituição e de um regramento de leis que não garante o exercício pleno da cidadania a esses sujeitos, que não garante, inclusive, o que é o mais basilar do nosso Código de Processo Penal, que é a inocência até que se prove o contrário. Ao pegar, ao longo desses meses, o atendimento das famílias e desses homens negros e pardos e constatar que, muitas vezes, no processo deles, há diversos erros, há diversas imaterialidades e, por si só, inquéritos que contêm apenas a prova do reconhecimento fotográfico como forma de condenação desses jovens que sustentam a condenação desses jovens. Então, para nós produzirmos hoje essa atividade, homenageá-los, é, de alguma forma, produzir o mínimo, ainda que muito, muito ínfimo, o mínimo de reparação para a vida desses jovens diretamente. Pensar que hoje é o Estado, diretamente, que prende e pune esses sujeitos. Então, é, no mínimo, recompensatório que hoje seja o Estado também, a partir do nosso mandato, a partir da nossa Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, também homenageia esses jovens. A medalha Tiradentes, que hoje será entregue a Gustavo, ela é a mais alta honraria e comenda da casa. Ela é dada para aqueles que se destacam e valorizam, se valorizam como grandes sujeitos e cidadão, que não só vive diretamente pela sua felicidade, pelo seu bem viver, mas que impacta também a vida da sociedade fluminense. Infelizmente, essa medalha não foi dada ao mérito daqueles que, realmente, muitas vezes, trabalham duro pelo nosso Estado. Essa medalha, muitas vezes, é dada a torturadores, a violadores de direitos humanos. Então, para nós também, é hoje uma ressignificação dessa medalha. Quero, então, agora, com a mesa composta, para que possamos dar início à nossa cerimônia, pedir o protocolo necessário aqui, que, inevitavelmente, temos que fazer, que é ouvir o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL 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 ALTERNAMENTE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu queria pedir, convidar a todos a postar no Twitter. Estamos fazendo um tweetasso contra o reconhecimento fotográfico. A nossa Comissão de Direitos Humanos, juntamente com os familiares e as vítimas do reconhecimento, bem como diversos movimentos vêm tentando produzir e encampar essa campanha para denunciar o quanto essa prática é injusta e persegue homens negros pobres de periferia. Então, peço a todos que, se possível, rapidamente no seu smartphone postem contra o reconhecimento, postem falando sobre a data de hoje, postem sobre os homenageados, postem sobre o racismo estrutural. Fiquem à vontade e sejam criativos. Anunciar aqui presenças, primeiramente, Rose Silva, que é vice-prefeita de Vassouras. Seja muito bem-vinda, Rose. Nossa querida vereadora do Rio de Janeiro também, Mônica Benício. Vânia de Carvalho, coordenadora da Rede de Atenção às Pessoas Regressas do Sistema Prisional. Adriano Cipriano, assistente social do SEDECA, Direito da Criança e do Adolescente. Damaris Ferreira, que é uma... também mãe de um homenageado... aliás, esposa do Carlos Alexandre Hidalgo, que é um dos homenageados daqui de hoje. queridíssima Andressa Oliveira, que é coordenadora do Movimento Negro Evangélico, presente também na casa. Monalisa Teixeira, ativista da Aliança Antirracista também. Aliança aí está na casa. Márcia Ribeiro, secretária do Quintal Itinerante. Depois eu anuncio mais presenças, que senão a lista aqui está grande. Vamos, então, passar aqui para a mesa. Chamo agora para fazer uso da palavra a Patrícia Oliveira, do Redes Contra a Violência. Bom dia a todos e todas. Primeiro, gostaria de agradecer o convite e dizer que é muito importante a gente estar aqui debatendo esse tema, mas também gostaria de ressaltar que a Constituição é muito clara. Todos nós somos iguais. Na prática, isso não acontece. Mas a gente precisa lutar e precisa mostrar que somos iguais, sim. Meu nome é Patrícia Oliveira, sou integrante da Rede de Comunidades e Movimento Contra a Violência. Atualmente coordeno o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, que é um órgão daqui da casa. E também queria lembrar que aqui mesmo, na Assembleia, existe o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Para quem não conhece, é um órgão de 10 anos que faz fiscalização nos espaços de privação e liberdade. Uma outra coisa é que a gente vive o momento que todo mundo é culpado até que prove que seja inocente. Porque, antigamente, todo mundo só poderia ser preso depois que tivesse sido sentenciado. A gente vive o momento ao contrário. E o que a gente precisa destacar é que o sistema prisional, a sua população é muito grande. Mas as pessoas não querem saber de pessoas privadas de liberdade. As pessoas não querem saber de adolescente apreendido. As pessoas não querem saber porque acham que eles estão também privados de direito. Eles estão privados de liberdade e não estão privados de direito. Então, a gente precisa enfrentar esse debate também. Porque todo mundo, quando vê alguém sendo preso, acaba comemorando a prisão de uma pessoa. E quem conhece o sistema prisional jamais deveria comemorar a prisão de ninguém. Então, a gente também precisa refletir e traçar um debate sobre isso. A gente vive o momento que adolescentes são apreendidos por briga em escola. Quem nunca brigou no colégio? Eu já briguei muito. Se fosse na minha época, eu estaria no Degase. Porque é isso que a gente vê. E o judiciário também tem a sua parcela de culpa em relação a isso. Então, a gente precisa debater e a gente precisa se mobilizar e enfrentar o encarceramento em massa no Brasil. E quando eu falo encarceramento em massa no Brasil, eu estou falando não só do Rio de Janeiro. Porque o que acontece no Rio de Janeiro acontece em outros estados. Então, por isso que hoje é um dia aqui importante para todo mundo. e principalmente para demarcar a posição. De que existe um movimento também nacional de familiares de pessoas privadas de liberdade, sobreviventes e egressos, que compõem a agenda nacional pelo desencarceramento. Temos 19 Frente Estadual pelo Brasil. E estamos organizados e estamos articulados. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Para nós é uma grande honra e referência tê-la aqui na mesa, conosco, porque o seu corpo, a sua história, a sua trajetória, a sua luta traz consigo todo um legado de um movimento de luta pelo desencarceramento, de luta pela dignidade humana. Para nós, enriquece hoje essa homenagem ter a sua presença aqui. Passo, então, a palavra agora para Juliana Sanches, que é membro do Instituto de Defesa da População Negra. Bom dia a todas, todos e todes. Eu cumprimento a mesa em nome da deputada Dani Monteiro, porque eu nutro profunda admiração pelo trabalho. E também, em nome do homenageado, Gustavo Nobre, que, assim, antes o João, que é membro aqui da comissão, ele tinha me falado um tempo de fala, eu tinha até preparado uma fala, recebi aqui um papelzinho que são três minutos, sorte que eu falo rápido, e, de fato, o protagonismo aqui hoje é outro. Então, eu vou tentar improvisar dizendo como eu acho histórico esse evento aqui hoje. O João, quando ele me convidou para a mesa, ele falou, Ju, um dia você me levou para a UF, porque eu fiz um curso de extensão na UF e eu convidei várias pessoas que já tinham sido presas ou atravessadas pelo sistema prisional para dar aula. E ele me falou, um dia você me levou na UF e hoje eu estou te levando na Alerja. É isso que eu espero ver cada vez mais. Eu estou muito feliz de ver pessoas que passaram pelo sistema aqui hoje sendo homenageadas. Eu espero que estejam aqui na mesa, eu espero que um dia sejam políticos, advogados, médicos e tudo o que eles desejarem. Eu acho que esse é um movimento histórico que está acontecendo aqui hoje e que precisa ser repetido. Essa mesa específica, no dia 13 de maio, ela tem uma importância ainda maior, porque a gente está aqui falando sobre a abolição e, de fato, uma falsa abolição, porque o sistema está sempre encontrando novas formas de segregar e explorar as pessoas. O Brasil ocupa a terceira maior população carcerária, com mais de 70% de pessoas negras, em sua maioria homens. Então, como a gente pode falar que a abolição acabou, ou que a escravidão acabou, se a gente continua utilizando esses corpos negros como corpos descartáveis. A gente tem mais de mil tipos penais no Código Penal, nas leis especiais, e a gente encarcera basicamente por furto, roubo e tráfico. Na sua grande maioria das vezes, crimes sem violência e sem grave ameaça. A gente está vendo aqui várias pessoas que são homenageadas. Hoje eu posso falar do Jefferson, do Carlos Alexandre, que atendemos diretamente no IDPN. E são pessoas primárias, de bons antecedentes, que nunca tiveram passagem pela polícia. E, mesmo assim, a foto deles, por algum motivo, por alguma razão, que a polícia nunca explica, estava nos registros policiais. A gente tem aí a grande maioria dos casos de crimes patrimoniais, que são furto e roubo, com prisões e condenações, com base exclusivamente numa foto, que a gente não sabe como foi parar ali, e que, por muitas vezes, a vítima é sempre induzida àquele reconhecimento. Um reconhecimento individual, um reconhecimento cheio de falhas e ilegalidades. Só a título de exemplo, como eu estou aqui, enquanto coordenadora jurídica do IDPN, a gente atuou recentemente num caso que, mesmo a gente apresentando provas, no seguinte sentido, ele tinha vínculo empregatício, como a drogaria no Meier, ele tinha folha de ponto assinada pelo gerente, comprovando que ele estava trabalhando naquele dia, e, mesmo assim, na hora de pedir a prisão, a promotora disse que era muito possível ele ter pegado a bicicleta de trabalho, ido até a barra, praticado um roubo e voltado para o Meier, entre o intervalo das entregas. E essa pessoa ficou presa, para, no final, ela ser absolvida só em audiência. A gente conseguiu a absolvição, e, de uma forma muito peculiar, usando uma estratégia, que eu acho que só advogados negros conseguem ter esse letramento racial de utilizar durante as audiências. O reconhecimento é sempre feito de forma equivocada. E o que a gente fez? A gente levou terno, a gente levou gravata, a gente levou sapato, ele trocou de roupa no fórum, e, na hora do reconhecimento na sala de reconhecimento, o juiz alegou que não tinham pessoas semelhantes, queria fazer um reconhecimento individual, e o que a gente fez? Os advogados do DPN, o Italo, o Jeff, entraram na sala de reconhecimento, todos estavam de terno, a vítima disse que não tinha capacidade nenhuma de reconhecer o acusado, e ele foi absolvido. E isso tem que acontecer em todos os casos, porque a gente não pode permitir que os reconhecimentos aconteçam dessa forma. Obrigada. E eu encerro a minha fala dizendo a importância de que a gente capacite, forme os nossos jovens estudantes de direito negros, que a gente tenha mais advogados criminalistas negros, porque é uma atuação totalmente racializada. O Joel criou uma frase para dizer o que o DPN faz, que é produzimos estratégias de justiça racial. E é isso que a gente espera continuar fazendo. Eu parabenizo mais uma vez o evento, todas as pessoas aqui homenageadas, e eu acho que isso aqui faz parte do caminho que a gente busca para o futuro. Muito obrigada. Obrigada, Juliana. O Instituto IDPN é para nós aqui um parceiro da Comissão na Atuação da Defesa e Garantia dos Direitos Humanos. Vou anunciar aqui mais algumas presenças. Anuncio a presença da deputada federal e minha amiga Thalíria Petroni. Edith Rosa de Mesquita, que é coordenadora da Rede de Atenção às Pessoas Egressas do Sistema Prisional, o RAESP. Filipe Carvalho, que é primo do homenageado Ângelo Gustavo. Alexandre Carvalho, advogado do homenageado. Jurema Gomes da Silva, secretária administrativa do Colimar, Círculo Olímpio Marques, Centro Afro-Brasileiro de Empreendedores. Jorge Amaral, da Comissão de Ensino Superior, Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro, SEP. Karen Custódio, advogada e também do IDPN, Instituto da População Negra. Vamos agora a uma salva de palmas especial à Elci Leopoldina, que é a mãe do homenageado Ângelo Gustavo. Guilherme Pimentel, ouvidor da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu volto com mais gente que está na casa. Chega de papel, gente. Vocês estão achando que eu estou brincando? São muitas fichas, mas vamos lá. Não, não, os que estão lidos são esses aqui que eu rasguei. Infelizmente, é só isso. Passar aqui a palavra agora à nossa vereadora do município, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente na Câmara Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, Thaís Ferreira. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todos. Primeiro, precisamos, de fato, agradecer a inteligência política preta de Dani Monteiro, nosso deputado estadual, por estar fazendo esse evento, essa homenagem, essa discussão no dia de hoje. É mais um passo para ressignificarmos o debate, para nos apropriarmos também de um debate que durante muito tempo foi usado para fazer a divulgação daqueles que não nos libertaram, daqueles que, de fato, continuam explorando os nossos corpos e nos mantendo cativos, seja através da mentalidade ou através da força física exercida pelo braço armado do Estado, através do cárcere, que a gente sabe que é a nossa população que sangra atrás das grades. Então, é muito importante agradecer a sua inteligência política. Dani, muito obrigada. Ainda nos agradecimentos, ainda nos agradecimentos, agradecer ao Gugu Nobre por estar aqui de pé, por ter a dignidade de continuar, tendo passado por esse momento de ter sido retirado o direito da sua liberdade, estender o agradecimento à sua mãe, à mãe de sua filha, à sua filha, porque são essas pessoas que tiveram sofrendo com ele, são essas pessoas que tiveram o direito impedido, o direito retirado, o direito violado, de estarem com o seu filho, com o seu pai, com o seu companheiro, com a sua dignidade assumida no seu território, na sua casa, e nós sabemos a importância da nossa casa e do nosso território para as nossas vidas. Então, eu peço desculpas institucionalmente, da forma que me cabe, enquanto vereadora do município do Rio de Janeiro, da forma que me cabe, enquanto presidenta da Comissão do Direito da Criança e do Adolescente, também da Câmara Municipal, e, principalmente, enquanto mulher preta na política, que é mãe também de dois meninos pretos, que é irmã de um homem preto, que tem todos os familiares... E, sim, que bom, orgulhosamente posso dizer que toda a minha família é uma família preta que pode gozar de liberdade, mas que também sempre teve e tem, até os dias de hoje, essa liberdade ameaçada. Quando a gente vai falar de reconhecimento fotográfico, eu, infelizmente, tenho algumas histórias para contar que começam com os homens da minha família e que passam pela minha história. Eu, recentemente, não fazem três anos, estava em uma atividade de socioeducação com alguns meninos, e eu falei, você é tão bonito, eu posso tirar uma foto com você? E ele falou, tia, eu não sou bonito, eu tenho cara de bandido. E eu entendi o acolhimento que eu deveria prover para aquele menino. Eu entendi que eu deveria, de alguma forma, dar a oportunidade para que ele se reconhecesse como um menino negro bonito, vivo. E eu fui entender, mas por que você está falando isso? Como é que é essa cara? É a cara de quem tem a minha cor. É só você olhar para mim. Não sei onde é que você está vendo um menino bonito. Eu falei, mas aconteceu alguma coisa para que isso viesse como pensamento seu? Ele, ah, um dia eu estava brincando na escola, briguei, como muitos de nós já brigamos na escola, e chegou uma professora que disse que ia tirar uma foto me e mandar no grupo do WhatsApp, porque, se fosse para a polícia, eu ia ser preso. Então, essa violação começa na infância. Esse tipo de prática, que é o reconhecimento fotográfico, ele é colocado também como ameaça para fazer com que os nossos meninos e meninas não queiram estar na escola, para fazer com que eles cresçam, entendendo que o limite da vida deles é a criminalização, que o máximo que eles vão conseguir avançar enquanto sujeitos de direito é talvez aqueles que vão precisar do tal advogado de porta de cadeia, porque é assim que rotulam a gente quando a gente vai soltar menino preto na delegacia, quando a gente vai dizer que a gente está pedindo justiça e que eles são inocentes. Vocês querem ficar aí na porta de cadeia, não tem nada que a gente possa fazer mais e melhor, porque esses daí são os perdidos. E esse menino não estava alcançando ainda os seus 12, 13 anos, estava dizendo ali para mim que ele não se via como bonito, porque sempre disseram que ele tinha cara de bandido. A professora disse, e as pessoas realmente tiraram a foto dele, e eu falei, como é que aconteceu essa foto? O que você estava fazendo? Foi depois da briga? Foi durante a briga? Aí ele falou, não, tio, eu estava jogando futebol. E aí eu lembrei do meu irmão. E lembrei do quadro de suspeitos de shopping no subúrbio do Rio de Janeiro, que uma vez eu fui acessar as docas lá do shopping para pedir informação, e eu vi um quadro. E eu reparei aquele quadro de suspeitos e falei, nossa, mas está preto e branco, mas dá para ver que todo mundo é preto. Ah, mas é tudo a mesma cara, moça, por que você está querendo saber? Já te roubaram? Eu falei, não, é porque aquele ali parece meu irmão. E eu perguntei, como é que vocês tiram a foto? Aliás, a gente procura no Orkut. Tem um bom tempo, tá, gente? Procura no Orkut. Eu falei, mas aquele ali está parecendo que está no momento de lazer. Como é que vocês sabem que ele está praticando tal ato? Ele, não, a gente não precisa nem saber. Basta você olhar para como esse pessoal fica por aí. Aí eu falei, mas você é força policial? Você é um agente do Estado? Não, mas a gente aqui é vigilante. A gente sabe o que a gente tem que fazer. Aí eu falei, o que tem que fazer, moço? Me fala. Porque eu tenho essa cara assim, meio de menina, de criança. E eu fui fazendo umas perguntas que ele estava querendo me responder, usando estrategicamente a minha presença ali naquele espaço. Aliás, a gente tem que fazer botar para fora, a gente tem que fazer bater mesmo, a gente tem que fazer com que eles não voltem mais aqui. E a gente entrega para a polícia, sim. Aí eu, vinte e poucos anos, lembrei que sim, isso aconteceu exatamente com o meu irmão. Foi assim que muitas vezes ele foi parado, ele foi colocado para fora de um ônibus em movimento, e eu, acompanhando ele, muitas vezes também tive de sair. Foi assim que a gente descobriu que essa predileção do suspeito padrão, ela sempre ia alcançar o nosso corpo. E eu, mesmo sendo mulher, mulher preta, também era colocada como cúmplice de um crime que o meu irmão nunca havia cometido. Já tivemos de descer de um ônibus porque falaram que reconheceram o meu irmão. E reconheceram o meu irmão de onde? Também do futebol, também do solta-pipa, também do momento recreativo, fazendo um pagode na porta da escola. E o meu irmão só não foi preso, ele só não foi preso porque ele teve sorte, porque é o que dizem. Disseram para ele, só não vou levar você porque você tem sorte, você está com documento. E isso aconteceu várias vezes, foram muitas duras. Eu hoje estou mãe de meninos pretos que também já foram rotulados de pivetes pela imagem deles. E é assim, esse aí é pivete. Aí eu falei, mas eles estão comigo, são meus filhos, eles são crianças. Meu filho hoje tem oito anos. Quando isso aconteceu, ele tinha seis anos. E ele perguntou, mãe, por que ele está me chamando assim? E eu tive de responder. Os meus filhos, eles escutam o podcast História Preta. Muito obrigada, História Preta, por existir. E eles sabem falar por que eles são os suspeitos padrão, mas eles também sabem falar por que eles não deveriam ser os suspeitos padrão. E é por isso que eu tenho muito orgulho de estar sentada nessa mesa ao lado de pessoas que são as verdadeiras pessoas que precisam estar construindo políticas públicas efetivas para a garantia de liberdade do povo preto. Estou me estendendo porque pediram para me estender. Então, a partir desse lugar, desse pensamento estratégico, dessa inteligência política que vem de nós e que é compartilhada com todo mundo que está aqui hoje, que a gente faz o verdadeiro movimento, que é um movimento popular, que é um movimento preto, pobre, periférico, que é um movimento muito dolorido, porque todos aqui, todas aqui, temos nossas dores para compartilhar de momentos em que quase tivemos as nossas vidas retiradas. A liberdade é apenas uma parte, porque quando não dá tempo, a gente está morrendo. E a gente sabe que não dá tempo a cada 23 minutos e cada vez menos. A gente sabe que não dá tempo quando a gente é arrastada. A gente sabe que não dá tempo quando a nossa criança, no momento do nascimento, ela é violada. violada, porque são muitas formas sofisticadas, porque são institucionais, não é? Então, eles sofisticam, está na letra da lei. Eu estou cumprindo o meu papel. O policial cumpre o seu papel, o médico cumpre o seu papel, o judiciário diz que está cumprindo o seu papel, um papel falho, porque o que a gente vê aqui é a falência desse sistema. Prisões arbitrárias, cada vez mais, inocentes na cadeia sem nenhum direito de provar a sua inocência, porque a presunção existe para preto e pobre. A presunção de inocência, a gente sabe que não. Existe a presunção de suspeição, a presunção da criminalização, e o que eu queria colocar com vocês aqui de forma muito contundente é que essa presunção de suspeição, ela começa desde o momento do nascimento. São as nossas crianças que não têm direito ao registro civil, são as nossas crianças que não têm direito a uma assistência social de qualidade, são as nossas crianças, principalmente os nossos meninos, que estão, de fato, sendo criminalizados desde que eles aparentam parecer saber correr. Porque foi isso que falaram para o meu filho. Mas ele está correndo sem camisa. Eu falei, ele é livre. Ele é livre. Ele tem que correr sem camisa. E, se quiser, vai tirar o chinelo. E, se preciso for, vai ficar só de sunguinha correndo por aí. Porque eu estou perto da praia. Ah, mas é aí mesmo que a gente vai achar que ele está fazendo alguma coisa. E, por mais que o meu filho saiba responder sobre a liberdade dele hoje, eu sei que ele sente essa dor. Porque ele fala, Mãe, eu tenho medo de ir na rua com a minha avó, porque, se ela não souber o caminho todo de voltar para casa, eu tenho que estar muito ligado, né? Eu falei, mas por que você tem que estar muito ligado? Sua avó sabe o caminho. Aí ele, não, mas pode acontecer alguma coisa. Porque eu vejo como algumas pessoas olham para mim. Ele não chegou aos 30. Não sabemos se vai chegar, porque é sobre isso. Mulheres, mães, pretas, crescem. Crescemos como mães. Nossos filhos crescem com a gente. E a gente não sabe até quando que eles vão viver. A gente não sabe quando que o sistema vai dizer que o meu filho tem que estar no cárcere. Porque já disseram que ele estava sendo criminalizado, que ele estava fazendo coisa errada. Mas a espera do cárcere, ela não pode ser uma espera imobilizadora da nossa luta. Ela existe, é cruel. Não é sobre pesar o rolê. Não é sobre a gente não estar aqui se orgulhando da homenagem emprestada à liberdade de um jovem negro. E a todos os outros que também serão homenageados, receberão a sua moção de louvor. Mas a gente sabe que a gente precisa, precisa estar cada vez mais lúcido. Porque a gente tem muita nitidez, é um contraste muito grande. Numa sexta-feira em que a gente quer vestir branco, a nossa pele preta, ela salta com uma pele preta que é alvo. O reconhecimento fotográfico é uma estratégia utilizada até mesmo antes de a gente poder fotografar alguma coisa. A primeira foto daquele menino, eu fiquei pensando que talvez tenha sido aquela foto da professora, que circulou num grupo de WhatsApp para dizer que ele era perigoso, que ele era um aluno problema e que ele tinha a cara e a cor, porque foi o que ela quis dizer também, de bandido. E ele aprendeu que era bonito ali, porque eu falei, olha, você, além de ser bonito, você também é um monte de coisa, porque senão vão querer também se colocar só nesse lugar e você também não pode deixar. Vamos falar, o que você gosta de fazer? Eu gosto de desenhar. Então, faz um desenho para mim. Ele desenhou uma janela aberta. Eu falei, está vendo? Você, além de ser um ótimo desenhista, você também entende a vontade que você tem, que é de liberdade. Aí ele, é, tia, mas nem tem muita janela onde eu moro. Eu falei, eu sei, mas vamos começar a desenhar mais janela por aí. E aí ele foi vendo que ele podia ser artista e ele perguntou o que eu fazia. E na época eu fazia um monte de coisa, ainda não era vereadora, mas eu também era artista, eu também estava artivista aí, eu estava com os meus filhos, eu estava vibrando vida. E ele falou, mas eu vou poder ser igual a você? Eu vou poder ser igual aos seus filhos? Eu falei, você vai poder ser muito mais, mas você só vai poder ser muito mais se a gente garantir o seu direito à liberdade. E é por isso que a gente tem feito o que a gente faz, não é, Dani? É por isso que a gente tem usado esses espaços aqui para dizer que a gente não vai abrir mão dessa luta pela liberdade plena para o nosso povo. É sobre reparação histórica, sim. É sobre aquilo que eles dizem para a gente, que a gente só está fazendo um processo de revitimização da gente mesmo. Eu falo, cara, vocês que nos revitimizam toda vez que vocês mostram no jornal que é um corpo preto igual o meu, que está sangrando e que está morrendo. A revitimização vem daí para cá. Daqui para lá, vem a entrega real de política pública, de oportunidade de vida digna para toda a população preta. Queria agradecer mais uma vez, Dani, e pedir que estejamos, sim, em alerta, que estejamos, sim, muito conscientes do processo que a gente começa a travar, não só a partir daqui, mas tenho aqui companheiras, Talíria Petroni, precisamos falar do trabalho que ela faz a partir da segurança pública, do olhar de mulher preta para a segurança pública de todas as pessoas, precisamos falar, aliada Mônica Benício, precisamos falar dessas pessoas que estão se colocando à disposição do todo, da coletividade, para traçarmos juntos estratégias para além da sobrevivência, estratégias que realmente garantam o nosso direito à vida, estratégias que realmente possam fazer com que até eu, e eu sou usuária de política pública, que até eu possa, mesmo que vereadora, muita gente acha que a gente não perde problema, quando a gente vira política, e a gente sabe, Talíria está aqui para provar tantas ameaças, que não dorme. É uma mãe que não dorme. Eu também sou uma mãe que não durmo, muitas vezes, porque é isso, o meu filho já cresce e ensina para o irmão dele, mais novo ainda, que tem que tomar cuidado. Quando o pai dele foi atingido por um tiro de bala de borracha numa confusão no Maracanã, e eu falei a palavra tiro, o meu filho, ele falou, meu pai morreu? Eu falei, calma, calma. Ele foi violentado, sim, mas isso ainda não aconteceu. Aí ele, mas vai acontecer? E é sobre isso mesmo. Essa é a nossa história. No 13 de maio, a gente não pode deixar de fazer esse alerta. No 13 de maio, que a gente está ressignificando com luta, a gente não pode deixar de falar da nossa vontade, do nosso desejo, que ainda é, ainda, em 2022, é, pela busca da liberdade. Ainda é, em 2022, por verdadeira abolição, que é uma palavra que a gente, fala assim, meio atravessado, mas pela verdadeira quebra de corrente. O cárcere não deixa a gente mentir. A favela, Jacarezinho, mais recentemente, a destruição da nossa memória, do nosso direito a luto, não deixa a gente mentir. A gente tem uma tarefa que não vai ser fácil, não está sendo, nunca foi. Mas a gente também tem essa possibilidade de discutir nesses espaços agora, esses registros históricos, esses registros políticos, para que a gente diga para todas as pessoas que não vamos abrir mão das nossas vidas. Na verdade, nós nunca abrimos, e é por isso que nós estamos aqui, com as nossas peles pretas, com as nossas vidas vivas, com o nosso axé nesse lugar. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, Thais. Acho que muitas reflexões e muita sabedoria aqui de uma boca também jovem, também negra, também de mulher como a minha. Eu acho que a nossa geração, ela veio para, de fato, transpor barreiras, ir além. E aí eu queria anunciar, após a fala da minha camarada aqui, que ambas protocolamos hoje, eu aqui na LERJ, e ela lá na Câmara dos Vereadores, o dia pela reparação, memória e justiça do povo negro, a ser comemorado no dia 13 de maio. Por justiça, liberdade, reparação e igualdade racial. Agora, eu peço que todos prestem muito atenção, que iremos chamar agora dois homenageados, ou melhor dizendo, dois familiares de homenageados. Um, inclusive, infelizmente, se encontra atualmente privado de liberdade, por isso não pôde comparecer aqui, mas sua família está orgulhosa aqui nesse espaço. E vamos referenciar aqueles que, por uma carteira nacional de habilitação perdida e encontrada num carro roubado, foi preso. Vamos referenciar aqueles, usuários da saúde mental, que mal conseguem ficar em pé em cima de uma moto, mas foi acusado e atualmente se encontra preso por um crime que não cometeu de furto de celulares. Então, com muita honra aqui, com muito orgulho, mas, infelizmente, também com muito sofrimento, chamo para receber aqui a homenagem o pai do Alberto, seu Alberto, pai do Alberto Júnior, um grande lutador. esse homem preto foi incansável na defesa do filho dele. Todos os dias estava na rua, protestando, seja na porta do fórum, seja em Benfica, seja em Madureira, dando entrevistas. Seu Alberto é um guerreiro. Infelizmente, não poderemos entregar o seu filho Alberto Júnior. chamo aqui também a senhora Eliane, mãe do Jorge Luiz, que também nesse momento se encontra preso, pedindo justiça por Jorginho, lutando ativamente com seus familiares, com seus amigos do bairro, lutando por justiça por Jorginho, lutando por dignidade humana, também uma mãe incansável na luta pelos seus. Essa, gente, esse pai e essa mãe, são a verdadeira família brasileira. Essa é a família brasileira que eu defendo com orgulho. É essa família brasileira que eu luto todos os dias. Opa, aqui. Então, entrego aqui. A moção não é sua, é para o seu filho, mas sei que é um momento... Agora, até um pouco feliz, porque Jorge Júnior não está aqui. Aliás, perdão, Alberto Júnior não está aqui, porque foi fazer o teste do pezinho do seu filho, também tendo uma paternidade presente, mas o seu Alberto veio aqui receber e chamo também Eliane aqui, mãe do Jorge Luiz, que infelizmente não poderia comparecer à sessão porque se encontra privado de liberdade. E agora passo a palavra a vocês dois, que podem aqui fazer uma breve saudação, se conseguir, se a emoção permitir. Fiquem à vontade. Estamos aqui para abraçá-los e acolher. Então, não pensem em uma fala vultuosa. A gente quer apenas prestar solidariedade e homenagem nesse momento e, acima de tudo, pedir desculpas pelo Estado brasileiro. Eu só queria agradecer só, pedir obrigado a todos que entraram nessa causa, lutaram, como eu, estou lutando até hoje, ainda não acabou, ainda. Já tem 1% para ele ser absorvido. desse, mas a foto dele continua lá na delegacia. Então, a gente tem que lutar para isso, para tirar essas fotos que estão lá, para ninguém mais acusar, botar dedinho. E, que a lei mude um pouquinho, quem é que botar o dedinho para acusar, se não for concreto isso, seja preso também, para quem não tiver gostinho do que é acusar os outros sem prova nenhuma. Obrigado. Deixa a minha filha falar, que eu estou muito nervosa. Eu não tenho nem palavras para agradecer a Dani por tudo que ela faz pelos direitos humanos. O meu irmão está sofrendo muito. Não tenho nem previsão de quando esse sofrimento vai acabar. Eu não queria que acontecesse isso sempre. Queria que acabasse, que nossos corpos são sempre criminalizados. Eles não têm nem dúvida de que ele é o culpado, sendo que nós temos muitas provas. Isso é irrelevante. É irrelevante. Meu irmão tem problemas mentais, ele não tem coordenação motora, não tem saúde física nem mental de conseguir cometer o roubo, e mesmo assim é irrelevante para a justiça. A justiça está cometendo uma injustiça. Eles assinam embaixo, e é isso. Enquanto isso, ele continua preso, tendo convulsão na prisão, passando por humilhações, que não é nem um pouco fácil o que acontece lá dentro, que na Constituição diz que é crime, mas eles continuam cometendo porque eles são a lei. Então, é muito gratificante ver isso tudo que está acontecendo aqui, essas pessoas, esses líderes que precisam mais e mais de pessoas assim no plenário. Muito obrigada. Agradeço muito a participação e a luta de vocês e sigamos juntos, sigamos irmanados, sigamos lutando pela liberdade de todos. Como nos lembra a Frente Estadual pelo Desencarceramento, qualquer prisão nesse Estado punitivista é por si só uma punição para além do crime cometido, para além do que foi pensado, e não há nenhum caráter de ressocialização no sistema prisional. Se esses jovens aqui e tantos outros foram acusados e passaram pelo sistema, a tendência não é que eles saiam melhores, não é que eles saiam valorizando mais a sociedade, mas que eles sintam ódio dessa sociedade, ódio que encarcera, ódio que criminaliza, ódio daqueles que o punem. Então, agradeço aqui a participação de vocês, peço para que retorne lá para o espaço. Levem. Obrigado, obrigado. E só para lembrar, gente, que para o povo negro não tem celebração sem comida, então, mais tarde, todo mundo está convidado para feijoada na Casa do Nando para a gente comer um bom feijão preto com bastante pedacinho de porco lá dentro e alimentar nosso estômago e nutrir a nossa alma. É assim que o povo negro faz. Chamo agora, para fazer o uso da palavra aqui, as minhas queridas camaradas, uma da Câmara dos Vereadores, outra da Câmara Federal, provando que lugar de mulher, onde ela quiser, inclusive no parlamento, inclusive lutando pelos nossos, inclusive construindo política pública, com, como diria a nossa querida Thais Ferreira, com inteligência e tecnologias pretas, tecnologia do movimento de mulheres, do movimento LGBT, dos movimentos sociais. Essas são vozes de diversos movimentos também nos parlamentos que ocupa. Chamo aqui Mônica Benício e Talíria Petroni. Se quiserem estarem juntas aqui, irmanadas, uma apoiar a outra. Pode ser daí. Se quiser subir aqui, fica à vontade também. Fala para lá, para vocês. Pode ser aqui, sim. É melhor subir? Ixi, tá. Vou subir. Do outro lado? Sempre dois lados. É, a gente costuma usar aquele microfone ali para discussão. À esquerda. Bom dia, gente. Primeiro, manifestar a minha solidariedade à família do Jorginho, à família do Alberto, ao Gugu Nobre e a todas as famílias pretas que têm seus filhos, maridos, irmãos encarcerados, executados e empilhados, um corpo sobre o outro, pelo Estado brasileiro. Segundo, Dani, me honra imensamente uma deputada que sabe o seu lugar e sabe que aqui é lugar de a gente também fazer reparação. Aqui também é lugar para a gente ser instrumento para o povo preto. Foram quase quatro séculos de escravidão, quase quatro séculos em que pessoas foram roubadas de África, colocadas num navio negreiro, acorrentadas e aqui forçadas a trabalhar. Quase quatro séculos. Milhões. Milhões. As cargas, como eram assim chamadas, que não serviam, eram jogadas no mar. Mães separadas dos seus filhos, Taís. É isso. Vai a criança para um lado, vai a mãe para o outro, porque é uma desumanização. O que é o reconhecimento fotográfico? A prisão por reconhecimento fotográfico, senão a consolidação de uma histórica desumanização do corpo preto, que está expressa na violência obstétrica que chega em nós, mulheres negras, na mortalidade materna que é negra, no feminicídio que é negro. Lá em Brasília, já estou caminhando para terminar, Dani, que eu sei que é rapidinho, a gente teve essa semana, Mônica Cunha esteve lá, um momento foi muito doído de ouvir as mães vítimas do Estado. Mães que perderam seus filhos assassinados, mães de vários lugares em São Paulo, mães da Maré, mães de Manguinhos, mães e mães, e quantas mães perdem os seus filhos encarcerados ou executados? Mas tem resistência. Eu acho que essa nossa solidariedade, a nossa força, que é uma força ancestral, é uma força que nos fez ficar de pé ao longo da história, ela também se manifesta em ações para reparação lá em Brasília. Nós apresentamos, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos da OAB, o PL 945, de 2021, que é um PL que propõe a proibição de prisões por reconhecimento fotográfico, porque, quando ocupamos espaços de poder e somos minoria, é para dizer que a gente está aqui, está lá em Brasília, está em todo lugar para fazer reparação também para o nosso povo. Então, meu abraço, nosso abraço, força para nós, para fazermos a necessária travessia, porque a liberdade, quando é só para a parcela da população, ela não nos serve. Queremos liberdade para todo o nosso povo, reparação para o nosso povo, nossa juventude negra, viva e livre. Bom dia a todas, todos e todes. Gostaria de saudar e parabenizar pela iniciativa da querida companheira deputada estadual, Dani Monteiro. Também saudar em seu nome toda a mesa, o da qual eu tenho muito respeito de militar e construir ao lado. Colocar aqui a disputa de um projeto de sociedade que se desconstrua do racismo estrutural. O reconhecimento fotográfico, Thalira, ele nada mais é do que o reforço desse sistema. A defensoria mostrou que 83% dos jovens que foram presos inocentemente, eles eram jovens, negros e pobres. E, diante disso, eu gostaria de parabenizar, mas também de forma muito respeitosa, cumprimentar o Gustavo Nobre, dizer que, como Dani, em nome do Estado, eu peço desculpa, mas também, enquanto uma mulher branca, peço desculpa, mas coloco à disposição, porque é importante a gente construir a luta de forma aliada, entendendo que o principal projeto é a desconstrução de uma sociedade onde o racismo é uma questão estrutural. E, diante disso, é importante ações como essa parabenizar a Dani e dizer, Gustavo, que todo o seu sofrimento, o sofrimento da sua família durante um ano, ele não foi em vão e não será. Ele é a fina flor de uma inspiração, de uma construção, de uma luta, para que não aconteça mais com você e nem com ninguém, nem com nenhum jovem negro, o que a gente tem de reprodução na sociedade extremamente racista. Então, parabéns, Dani, pela iniciativa, a toda a mesa, Gustavo, a minha solidariedade, meu respeito, parabéns pela luta, pela coragem, pela ousadia, e sigamos juntos. Obrigada. É isso. Mulherada na política firme, ocupando. Perceba que, se o discurso de mérito, de fato, fosse verdadeiro, teríamos muito mais mulheres como essas na política, porque, se é pelo mais competente, o mais dotado de política, o mais, 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 não tem nada de menos nessas duas. não tem nada de menos também em Thais aqui, não tem nada de menos em nós, muito pelo contrário, provando sempre que o discurso da meritocracia é uma falácia. Antes de passar aqui a palavra para a mesa, eu queria anunciar uma outra proposição que construímos aqui, tendo um entendimento que, há pouco, que a Casa Legislativa aqui, estadual, possa fazer para mudar o quadro do reconhecimento fotográfico, haja vista que, quando falamos do Código de Processo Penal, o Código Penal, ele é matéria de âmbito federal. Então, aqui, para nós, no Estado, há algumas possibilidades de construção e esse PL que tenta cercear a prática do reconhecimento fotográfico aqui no Estado é uma delas. É um projeto de lei que obriga a Polícia Civil a produzir dados sobre essas prisões e registrar em seu sistema, porque, hoje por hoje, não sabemos como as vítimas vão parar no livro de reconhecimento, o livro de suspeitos, inclusive, o da Polícia Civil do Ceará, tem o ator Michael B. Jordan, tem que alguém avisar para ele, inclusive, que ele não pode pisar no Brasil, principalmente no Ceará, que talvez ele possa ser uma das vítimas que tenhamos que atender. tamanha é difícil, mas isso existe. Então, produzir dados sobre essas prisões, tendo entendimento também que a prática do reconhecimento fotográfico, ela é prevista no artigo 226 do Código Penal, mas ela tem uma metodologia ali descrita. Primeiro que ela não pode, e isso é decisão, inclusive, do Supremo Tribunal de Justiça, ser utilizada como única prova dentro de um inquérito. E todos esses que atendemos, todos esses casos, o reconhecimento é a única prova. E no caso da adoção do reconhecimento, o Código de Processo Penal é bem claro ao trazer as etapas que devem ser feitas. Por exemplo, é necessário que a vítima primeiro descreva as características da pessoa que cometeu o delito sobre ela, e a partir desse reconhecimento é produzido um retrato, e a partir desse retrato são colocados suspeitos com similaridades entre eles para que a vítima possa reconhecer. Ainda assim, como nos lembra a psicologia do testemunho, essa abordagem pode ser falha, porque o momento de vitimização, o momento do furto de um celular, do furto de um carro, de um bem, é um momento de emoção, de extrema emoção. O medo dessa vítima de perder a vida, de sair de alguma forma machucado dessa situação, ou até mesmo perder seu bem material, faz com que, muitas vezes, a nitidez dela sobre o acontecimento não seja válida. Então, por isso que essa não pode ser a única prova. Não é recomendado no campo da psicologia que a pessoa relate uma situação vivenciada num momento de extrema emoção e aquilo seja utilizado num processo que deva ser, ou que deveria ser racional, como é o caso de prender uma pessoa porque você está tirando dela o bem mais precioso, que é o bem da liberdade, o bem de convívio com a família, com amigos, o bem de viver em comunidade. Então, protocolamos esse projeto para garantir que a polícia civil não haja impunemente, não haja arbitrariamente e em plena liberdade caçando a liberdade dos outros. Então, mais uma proposição aqui que começa a tramitar na casa. Então, agora vou anunciar algumas presenças antes de passar a palavra. Tem aqui o Edson Correia que é assessor do deputado Valdeque Carneiro, um membro da Comissão de Direitos Humanos e um grande parceiro nas lutas. Carlos Alberto Macedo, o nosso querido Coca, presidente da Associação de Moradores da Abolição. Dilceia Quintela, que é conselheira do Conselho Estadual de Direitos Humanos e da União Brasileira e da União Brasileira de Mulheres, a UBM. Elane Barbosa, que é advogada do Instituto de Cultura e Consciência Negra, Nelson Mandela. Arcelio Faria, presidente da ONG Rio Vida. Agora, meu querido amigo e camarada Saulo Benício, que é produtor cultural e entregador, lutador da luta do Brec e dos APPs. Mariana Andrade, coordenadora do Instituto Elas Existem. Dilceia Quintela, conselheira estadual dos Recursos Humanos. Eliane Maria Vieira, Frente Estadual pelo Desencarceramento. E Júlia, que é assessora do deputado Eliomar Coelho, também um grande parceiro e presidente da Comissão de Cultura desta casa. Passo a palavra agora para a Bárbara Mariana do coletivo Eu Sou Eu. Me ouve? Sim. Bom dia a todas, todos e todes. eu pensei que ficaria mais nervosa, mas estou bem confortável porque estou rodeada do meu povo. Estava lendo aqui uma escrita que coincide com tudo que eu estou vivendo aqui, que eu estou sentindo na manhã desse dia. Eu componho a associação Eu Sou Eu, a Ferrugem, e essa associação é composta por sobreviventes do cárcere. Nós fomos atravessados por ele. Na minha casa, particularmente, foram três vezes. Eu, meu falecido irmão, foi preso e morto pelo Estado e meu companheiro só conhece a dor de estar encarcerado aquele que um dia já foi preso pelo lado de fora. A gente tem um pouquinho da dimensão quando a gente esquece onde colocou a chave e está trancado daquela angústia, daquela agonia. é um pouquinho. Isso aí é meio por cento do que a gente sente quando escuta o cadeado bater. Eu passei dois anos e onze meses naquele lugar, só que as minhas feridas nunca vão cicatrizar, porque a minha mente, o meu psicológico, ele nunca vai ser curado daquelas lembranças. Mesmo que eu queira. E eu aprendi a lidar com eles. E ameniza a minha dor trabalhar com o meu povo, que passou por aquilo ali, e que leva o nome de bandido, de marmita de bandido, de vagabundo, e todos os nomes que todos nós já conhecemos. E nós do Eu Sou Eu nos reunimos para tentar amenizar a dor desse povo e mudar a história de algumas pessoas, que somam conosco no projeto Educação que Liberta. Porque se existe uma maneira de nós libertarmos o nosso povo, é educando o nosso povo. É trazendo para eles a verdadeira história deles. E, através do Educação que Liberta, temos um ano e pouco de projeto. Esse projeto frutificou e nos deu uma flor chamada Iracema Oliveira, que hoje cursa Psicologia lá em Niterói. Nós retiramos ela do anonimato, juntos, e nessa corrente a gente veio de força, de amor, a gente veio trazendo essa menina que, ao terminar o Enseja e se ver aprovada ali, apta para cursar uma graduação, ela, chorando, ela mandou um áudio para nós, dizendo assim, vocês me devolveram o direito de sonhar. E não existe valor monetário que pague isso. Em meio a uma das atividades que nós propomos em meio à pandemia para os nossos alunos do Educação que Liberta, a nossa companheira de luta, também, Vanusa de Melo, ela propôs conosco uma oficina criativa. E, olhando no rosto dos meus companheiros que um dia também foram chamados de presidiários e, hoje, os nossos alunos chamam eles de professores, que é o João Luiz que está aqui me fotografando e o Cristiano Oliveira que está lá em casa me assistindo, eu escrevi algumas linhas nessa oficina de escrita e todos os homenageados vão entender essas linhas. Diz assim, vocês imaginariam daquela cela insalubre, lugar fétido, cheio de mazelas, dores, de pendurados naquela rede ou dormindo no chão, talvez doloridos pelo espancamento sofrido, o choro vinha sem querer, a vontade era levar aquela grade no peito, sair dali, em meio a toda aquela dor, só nos restava sonhar, e em meio a esses sonhos, vocês imaginariam que estariam aqui? Muito obrigada. Muito obrigada, Bárbara, são muitos relatos e muitas e às vezes saem de formas criativas de nós porque é muita dor para ser vivenciada, então às vezes vira livro, às vezes vira poesia, mas só sai dessa forma porque é uma dor excruciante dentro de nós, então pensar o que é estar privado de liberdade num país como o nosso que não garante direitos, que não garante o direito ao trabalho e renda para os adultos, que não garante a educação e o fomento à cultura para os nossos jovens, mas que é o Estado, esse mesmo Estado omisso é o primeiro a agir e estar presente no momento da violação de direitos, no momento do encarceramento, no momento do extermínio. O nosso Estado do Rio de Janeiro é uma grande referência negativa quando falamos de encarceramento em massa. São mais de 50 mil pessoas presas e a solução pensada nunca é a ressocialização. É a efetivação da polícia penal como forma de cercear ainda mais esses homens privados de liberdade retirando qualquer caráter de ressocialização do sistema. A indignidade sofrida dentro desse espaço com o acometimento de doenças como tuberculose, uma doença que basicamente mundialmente está controlada ou erradicada no nosso país e no nosso sistema prisional. Especialmente aqui no Estado do Rio de Janeiro, ela tem índices altíssimos e preocupantes com o contorno de uma epidemia. Então, esse mesmo Estado encarcera, ele violenta a dignidade humana desses e especialmente ele não ressocializa. Mas, enquanto o Estado não nos traz respostas, muitas vezes, se eles lá ou se daqui do Estado aqueles que ocupam esse espaço não fazem nada, os nossos, nós fazemos tudo daqui. Então, nossa juventude, ela segue existindo e resistindo nos seus territórios, acordando cedo em busca de trabalho, mas indo dormindo tarde também, muitas vezes, em busca de sonhos. Então, cada vez que o Estado brasileiro não sabe responder por que fez aquilo ou por que aquilo aconteceu, há um jovem na ponta produzindo uma tecnologia de sobrevivência para uma chacina com 28 mortos, a uma roda cultural, a uma roda de jovens ocupando a praça pública há mais de 10 anos e dizendo qual é o direcionamento que o Estado deva dar. Então, por isso, chamo aqui para vocês ouvirem e apreciar um dos jovens proeminentes nesse Estado, que deveria ser tratado como é, um grande artista, um grande poeta urbano, um grande militante. Vem para cá, Xande MC, toma o palco, toma a casa. quebra tudo, irmãozinho. Bom dia a todo mundo. Eu sou Xande MC, sou produtor cultural, faço parte de um coletivo chamado Patistão em Manguinhos, onde a gente sempre tenta levar arte e educação para a nossa juventude. a gente sabe a forma como a gente é tratado dentro da favela e a arte, a cultura, ela está ali para, de repente, ser uma ferramenta de transformação social para o nosso povo. Como o Gustavo, o Gugu, eu também sou produtor cultural e eu vejo muito nele o que eu vejo às vezes nos meus amigos, nos meus camaradas que estão comigo e que às vezes caem no sistema prisional e a gente fica naquela luta para tentar tirar aquela pessoa de lá, resgatar ela, trazer para a cultura que ela pode ser uma potência muito grande para a nossa favela. Eu vou fazer uma poesia aqui bem rápida. Isso é o pai da Cecília também. E vou fazer uma poesia aqui bem rápida também para mostrar um pouco do nosso trabalho, um pouco do que a gente vem pensando no dia a dia com isso e ela mais ou menos assim. Daí me perguntei o que eu vim aprendendo, o que vim obtendo de acordo com o tempo. No momento me apresento como um observador, atento não nas palavras, mas sim na intenção do autor. Na nossa vida somos o roteirista e o protagonista, favelado cronista, arteiros e repentistas. Tenho em vista que conscientização é o que vale. Mente com a informação fez-me elevada a seu detalhe. De onde sou oriundo é um cortiço de poetas, cada beco da favela, uma história, minha biblioteca. Escuta os coroas, pede bênção para as tias e agradece a Deus que hoje é dia de correria, mas bom dia, boa noite, eu já nem sei que horas são. Corpo cansado, mente exausta de tanto fazer improviso. Trabalho é incessante, mas fácil de coração e se não for pela causa nem seu motivo de estar vivo. Trafico uns livros para informar minhas crianças, o menor na militância se mata na minha favela. De respeito gerou cobrança que só trouxe mais matança, que fez a cena ser triste, porém de paisagem bela. Saudade ficar de herança dos que tinham esperança de portar o mesmo que o fantoche da sua tela. Mas mantenham a esperança de a liberdade alcança para os que estão na cela vendo o mundo pela janela. É que eu nunca sabia o que eu queria ser, apenas que um dia o meu espaço eu tinha que ocupar. Fazer uma diferença antes de eu morrer, porque eu sei que minha favela sempre foi um bom lugar. Muito obrigado a todos. Salve, salve. Máximo respeito a Xande MC, um mano que está aí na correria há muitos anos, não só por ele, mas pelo movimento hip-hop, lutando todos os dias, se construindo, se construindo como um sujeito melhor para construir um mundo melhor para os seus, especialmente para a pequena Cecília. Peço que todos acompanhem, busquem o Xande MC nas redes sociais, acompanhem o trabalho dele, acompanhem suas rimas, suas poesias e especialmente a sua luta. Vamos lá, então, aqui continuar, que a gente vai já já chamar mais alguns homenageados e fazer também a homenagem para o Gustavo. Eu sei que está chegando o próximo, ao meio-dia, e a gente já começa a pensar na parte 2 da nossa homenagem, que é a feijoada, mas a gente tem que ir aqui com calma, garantindo a fala e garantindo a homenagem, garantindo o espaço. Pode ir lá, meu. Então, estamos indo da melhor forma possível. anunciar aqui mais algumas presenças. Patrícia de Oliveira, assistente social, Maria Eduarda, Maria e Cipriano, que são do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro, o SEDECA e o projeto Segundo Sol. Márcia Ribeiro, que é da ONG inglesa integrada por brasileiros e brasileiras. Vânia Carvalho, que é assistente social da Rede de Atenção a Pessoas Egressas do Sistema Prisional, o RAESP. Antônio Futuro, que é da Rede Rio Criança. Vocês estão emocionados com esses momentos? Então, segura aí um pouquinho mais a emoção, porque depois da homenagem à família do Jorge Luiz, do Alberto, depois de ouvir aqui as falas da mesa, Thaís, Bárbara, Patrícia, depois de ouvir muita poesia aqui com o Xande MC, agora senta que vem outra pedrada, porque vem aí, eu sou a menina dela e ela é minha mãezinha. Salve, salve, Mônica Cunha, Movimento Moleque. Aplausos 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 Oi, foi. Porque, né, depois da... Olha, 13 de maio foi a primeira menina, mulher, negra, favelada nessa casa legislativa. É ou não é para ser a nossa menina? Então, por favor, uma salva de palmas. Dani Monteiro! Aplausos 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 E vou começar assim, porque o Rafael se tornou um adolescente autor de ato inflacional. Então, um dia foi cumprir medidas socioeducativas, que não é tão diferente do sistema carcerário que nós ouvimos de Patrícia, que nós ouvimos da representante do Eu Sou Eu, que nós ouvimos da representante do IDPN, Juliana. Não é. São pessoas que são minhas parceiras, que me acompanham desde sempre. Então, nós sabemos que a medida só se diferencia realmente pelo estatuto. Quem é advogado aqui sabe bem o que eu estou falando, mas, na prática, tristemente, se assemelha bem ao sistema carcerário. Então, o meu filho, um dia, foi um adolescente autor de ato inflacional. Ele, quando adentrou aquele lugar, ele foi transformado para o que o sistema de fato quer fazer e faz todos os dias com os filhos das mulheres negras nesse país. Transformar num tal bandido preto, apontar e depois deixar o corpo no chão. Então, é assim que funciona. Então, essas características, a sociedade já estava acostumada. Então, vamos matar, vamos meter o pau, porque é bandido. Ele cometeu um ato inflacional, ele cometeu um crime, então, ele merece tudo isso. Só que eles, o sistema percebeu que não só esses que um dia cometeu um ato inflacional poderia ter sua transformação, seu diferencial, mas, para um outro momento da sua vida, o Eu Sou Eu veio mostrar isso quando Bárbara colocou que todos passaram no sistema e todos estão aí buscando a sua formação e muitos já têm, como o caso do João, que é nosso companheiro, mas isso incomodou, porque isso não está certo. Não foi para isso que a gente botou esse povo ali dentro, porque ninguém nasce bandido e ninguém nasce autor de ato inflacional. Ninguém pare, como um dia foi falado pelo governador que dentro do útero de mulher preta vem uma sementinha do mal. Não. Do útero de mulher negra nasce menino ou menina, que é o que o médico na hora que para e diz. Seu filho é do sexo masculino ou do sexo feminino. É isso. Não fala outra coisa. Se os médicos agora estão falando que já tem 28 anos que eu não pari mais ninguém, então não sei. Mas até então era isso. E a partir daí, toda essa falta de política, toda essa falta de oportunidade, que isso se dá porque estamos dentro de um país racista, com práticas escravocratas, que não enxerga essa maioria dos seres humanos, como seres humanos, desumaniza todos os dias e todos os momentos, a chave deu uma mudada. Então, a gente agora não vai só prender ou apreender, que é o termo para o adolescente, encarcerar só quem tem, quem comete algum ato infracional, algum crime. Não, vamos encarcerar todos os pretos, porque eles estão querendo ocupar o poder, que isso não era o que estava escrito. Não é para ter essa menina a mais nova preta dentro dessa casa, para que está errado. Não é para ter dentro da Câmara de Vereadores de Brasília, essa mulher preta lá de Niterói. Não, não é para ter, está no lugar errado. Esses lugares são os lugares errados e momentos errados. Não é. O lugar certo para esse sistema que ele age são dentro dos presídios, dentro das unidades de medida sócio-educativa e dentro dos cemitérios. Então, vamos botar esses que não cometeram nada para ver se lá dentro eles, de fato, dão uma transformada. E a gente tem o que justificar quando esticar o corpo. Porque vai colar. A gente vai dizer é bandido. Não está vendo? Que produtor? Nasceu preto. Porque esse brandido preto é construído há mais de 500 anos. É esse que cola. É esse que todo mundo acredita. E aí, a gente na contramão do sistema faz o que estamos fazendo hoje nessa data tão emblemática, 13 de maio. que não é um dia da abolição. Vamos parar com isso. Vamos começar, vamos dar nome aos bois, de verdade. Hoje é o dia do fake nacional ou mundial desse mundo. O fake não começou com o presidente Bolsonaro. Por favor, se ninguém sabia, estão sabendo agora. O fake começou quando disse que dia 13 de maio era dia da abolição. Por favor, o preto que está livre levanta a mão. Você está livre, meu amor? Que bom aonde? Esse eu pari. Aí ele levantou a mão, entendeu? Dizendo que ele é livre. Deve ser livre comigo, né, João? Até queria. Sua mãe está lutando para isso. Com certeza absoluta. Para os seus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, para que de fato sejam. Mas ainda não somos. Ainda estamos lutando. é por isso que estamos aqui. É por isso que esse mandato resolveu homenagear e falar depois de uma audiência pública que fizemos há um tempinho atrás, escolhemos esse dia para mostrar esses jovens, para mostrar a cor, a classe, quem são, da onde vêm. não foi sem querer. Foi para dizer. Somos uma população livre? Eles estão aí falando. Eles vão, já teve uma parte de uma família falando. Daqui a pouco tem o restante. Mas nós acreditamos e sabemos que nós vamos buscar e que nós vamos conseguir. Hoje é um dia, deputada Dani Monteiro, de total conquista, de ver dentro dessa casa diversas pessoas que tenham passado pelo cárcere tendo algum envolvimento ou não. E a gente pode dizer, mesmo quem teve algum envolvimento, a responsabilidade é desse país, é desse Estado. por isso que a gente não pode dizer que são bandidos. Essa é uma palavra que não pode existir. Quando a Patrícia Oliveira diz, pela frente do desencarceramento, que a gente pede não prisão, é porque a gente sabe que a prisão é sempre para nós. Nunca é para o outro, nunca é para o branco, vamos combinar. é sempre para nós. Então é por isso que a gente pede a não prisão. E se entende que a gente não nasce bandido. Essa é uma construção feita pelo Estado para colar o corpo no chão. E por conta disso, a construção do movimento moleque que eu tive que fazer a partir dessa situação minha particular, porque eu sou mãe com muito orgulho de três filhos homens que nasceram negroes, sim. E tinha certeza absoluta quando pari que eu ia vê-los crescer, se tornar homem e viverem a vida, porque é isso que mãe quer. Ter orgulho de filho, mostrar filho, dizer que tem filho doutor. Mesmo que ele não fez doutorado, a gente diz que é doutor. Porque a gente tem um orgulho da luta, mas o Estado não me deixou. Tenho muito orgulho dos meus dois, mas do meu outro ele não me deixou. Mas eu resolvi fazer do luto a minha luta. E mostrando que o jovem negro é para estar como hoje está aqui o Gugu, como está o Alexandre, como está todos os outros, como está a Monalisa ali, Monalisa também um dia passou nas medidas sócio-educativas. Foi uma adolescente que cometeu o ato infracional, mas que conseguiu como todos os outros dar a volta por cima. Está aí essa mulher, mãe, está dentro de um movimento, está construindo o caminho dela. Porque isso não pode ser o fim. Filho de mulher preta não pode ter direito à morte porque cometeu um ato infracional. porque é isso que fazem com a gente. O meu filho teve que pagar com a vida porque o Estado o transformou no infrator e depois o matou. Não, isso não é correto. Isso não pode. O que pode é o que a gente está aqui. O que pode é o que a gente está vendo. Tantos negros, tantos jovens que é para viver da forma que a gente está vendo. Músicos como foi o Xande, advogado como é o povo do IDPN. É assim que é para ser. Isso que é o normal. Não é não, Patrícia? O normal não é estar no cemitério. Não é estar dentro do sistema carcerário. E aí, partindo para o fim, nós não queremos ser elementos suspeitos. Nós não queremos ser suspeito padrão. nós não queremos Talília Petrone viver o que vivemos ontem em Brasília. Ter aquelas mães todas doentes falando sobre o seu luto, sua saudade, sobre a sua memória, porque estávamos todas juntas. Porque o Estado nos proíbe. Nos proíbe de parir, nos proíbe de ter nosso luto e nos proíbe de ter nossa memória. Está aí o jacarezinho se as pessoas não viram. E eu não estou discutindo se é certo, se é errado. Aqui ninguém está dizendo que o trabalho da polícia tem que ser totalmente proibido. O que tem que ser proibido são execuções. O que tem que ser proibido são essas operações arbitrárias. E isso tem que ser proibido. E isso a gente não aceita. E isso a gente não quer. O que a gente não quer é continuar sendo ameaçada porque denunciamos essas situações como acontece com diversos parlamentares negros e pessoas públicas. E isso a gente não quer. Porque a gente está falando do nosso povo. Nós tivemos que ocupar esses lugares para poder falar o que de fato acontece. não queremos mais estar passando assinatura para ninguém estar falando em nosso nome. Quem vai falar por nós somos nós mesmas. Então hoje, 13 de maio, é um fake que existiu, mas ao mesmo tempo é uma construção que estamos fazendo verdadeiramente a partir de hoje, 13 de maio de 2022, de uma nova construção, de uma verdadeira abolição. Uma abolição da sobrevivência pelas nossas vidas, pela nossa cultura, pela nossa religião e pelo nosso quilombo. E nesse quilombo nós somos livres. Aqui hoje, deputada Dani Monteiro, presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós somos livres porque nós estamos em quilombo. então é isso que queremos, é isso que a gente está correndo atrás e é assim que nós vamos. Muito obrigada e um bom dia e uma boa sexta-feira a todos. Então, vou aqui chamar mais dois homenageados e queria chamar a partir de uma, de um verso, de um rap do César MC que fala como explicar que a segurança dá medo. Como uma mãe de favela, uma mãe preta, uma mãe pobre, cria seu filho explicando para ele que é aquilo que deveria deixá-lo seguro dá medo. Aqui não há ninguém que seja contra a polícia. Há pessoas que gostariam que a polícia fizesse o serviço dela que é de causar segurança, mas ela não causa. Porque uma mãe ensina ao seu filho fala baixo com a polícia, abaixa a cabeça, se ele te xingar não responde, não revida, diz por favor, diz obrigado, boa tarde, senhor. Não importa o que ele te fale, se ele te xingar, diverme, se ele der na sua cara, você fica quieto, fica calmo, meu filho, porque qualquer coisa, meu filho, ele pode te levar preso. Mamãe te ama, vai lá em segurança, vai e volta para mim. É isso que uma mãe ensina para o seu filho todos os dias. Então, como explicar que a segurança dá medo? Como explicar, responder a processos, processos que inclusive o crime, no momento do crime, você estava no seu trabalho? Como explicar que o seu livro foi parar no livro de reconhecimento da polícia, se você sempre agiu pelo certo, se você sempre seguiu todas as orientações que sua mãe te deu e lutou muito para ser um homem valoroso? Como explicar que você foi reconhecido por uma foto três por quatro da rede social? Como explicar? Como explicar para uma criança preta, para uma criança preta do sexo masculino, que aquilo que deveria deixá-lo seguro é o que traz mais medo? Então, chamo aqui agora para receber a homenagem Jefferson Pereira e Carlos Hidalgo. Vem para cá. Ser cidadão nesse estado é, infelizmente, ser preso injustamente e ainda ter que lidar com o dia a dia, ainda ter que trabalhar duro para os seus, ainda ter que seguir em frente, seguindo regras, seguindo lei. Por isso que a nossa comissão, por isso que o nosso mandato levanta bem forte a bandeira não ao reconhecimento fotográfico, não a essa prática injusta, não ao racismo estrutural que persegue e criminaliza homens negros de família que têm filhos, que têm mães, que têm irmãs que lutam por nós. Como explicar? Como explicar? Vem para cá vocês. Novamente, como fiz com a mãe do Jorge e o pai do Alberto, peço desculpas pelo Estado brasileiro a vocês. peço desculpas e valorizo toda a luta de vocês, toda a resistência para seguir lutando dentro desse sistema que você não pode nem revidar. É tanta injustiça, é tanta violência de Estado que a gente não pode nem revidar. Então, aqui há uma pequena amostra, uma pequena demonstração, uma pequena, muito, muito pequena reparação frente a todos os danos que vocês sofreram. novamente as minhas mais sinceras desculpas. Ainda que jovem negra, eu sou deputado estadual eleito, eu faço parte do poder, eu sou membro de poder e, como membro de poder, eu peço desculpas a vocês. Boa tarde a todos, todas. é uma honra enorme para mim estar aqui nesse momento. Gostaria de estar agradecendo a todos que estão aqui prestagiando a gente, a deputada Dani Monteira, o Instituto do DPN que está presente também, meus familiares, amigos, Gustavo, todo mundo aqui e dizer que é uma honra, uma honra enorme para mim. Eu pensei, desejei, procurei, busquei pessoas que possam me ajudar hoje em dia. Tenho milhares de pessoas aqui que estão junto comigo, pessoas que estão me representando, pessoas que estão junto comigo. Eu vivi momentos horríveis, tenho palavra para descrever. Foi bem difícil, mas, graças a Deus, hoje eu me sinto bem acolhido, sei que se acontecer alguma coisa, amanhã ou depois, eu tenho pessoas que vão estar por mim, eu tenho bastante pessoas que vão me representar. Eu vivi com medo, eu vivo com medo, a verdade é essa, eu não tenho vergonha de falar, já tive vergonha de falar, eu respondo cinco processos, mas hoje em dia eu respondo de... eu respondo de cabeça erguida, desculpa, faltou a palavra, eu não tenho medo não, eu estou aqui, se tiver alguma coisa, prova, ontem foi minha audiência, mais uma vez a vítima não foi, entrei indignado, saí mais indignado ainda, eu quero que isso acabe, eu respondo desde 2018, vivo essa pressão, tenho medo de ser abordado na rua, vivo com isso, toda vez que eu sou abordado eu tenho que explicar, e isso tudo acabando e vira minha absolvição, toda vez que eu for parado na rua, eu tenho que explicar o que... tem cinco processos no meu nome, independente de eu ser absolvido ou não, mas eu gostaria de estar aqui agradecendo a todos, isso aqui é uma honra para mim, mais que uma honra, se tiver alguma coisa acima disso, eu sou muito grato a todos, todos vocês, tudo o que vocês têm feito para mim, entendeu? Só tenho a agradecer, tá? Muito obrigado ao Instituto DPN, muito obrigado à doutora, à deputada Dani Monteiro, Mônica, entre outros que estão aqui, que fez esse movimento, que está fazendo isso tudo pela gente, está tendo um projeto, a luta continua e vamos lá, muito obrigado. Obrigado, Carlos, então passo agora para a Jefferson. Boa tarde a todos. Eu estava ali sentado e estava refletindo sobre uma coisa que a vereadora falou, a vereadora Thais. A nossa condenação vem de quando a gente é criança, que eu fui acusado de um assalto de 157 e a vítima me acusou por uma foto 3x4, de quando eu tinha 14 anos. E eu fiquei ali refletindo e realmente isso é verdade. a gente é condenado pela nossa cor e a gente está aqui juntos pedindo que tenha um basta, um basta nisso tudo e é isso. Vou ser bem breve aqui que eu também sou um pouco tímido para falar também. É isso. Obrigado. Obrigado a todos. É difícil segurar a emoção de ação, é difícil. Chega só um pouco mais para frente aqui para conseguirmos tirar uma foto. Obrigado. Obrigado. Obrigada, obrigada, meus queridos. Muito obrigada. Um dos primeiros passos que a gente deu enquanto comissão para abrir os trabalhos sobre o reconhecimento foi juntar as primeiras vítimas que atendíamos para a produção dessa audiência pública. Quando chegou cinco, dez casos, a gente percebeu que era necessário de fato fazer uma audiência pública sobre o tema. A audiência que realizamos há alguns meses atrás, mas eu queria relatar para vocês um momento que foi muito valioso nesse processo, como sempre doloroso, mas extremamente valioso. A gente juntou à época cerca de cinco vítimas e familiares do reconhecimento fotográfico, inclusive Gustavo estava entre eles, e fizemos uma reunião numa sala aqui da LERJ. e nessa reunião a gente relatou os casos. E existe, como sabemos, e como o movimento de mulheres sempre nos falam, uma construção muito calcificada do gênero na nossa sociedade. E, para o gênero masculino, há a construção da ideia de ser o bastião do lar, de ser aquele alicerce da força, aquele que vai à rua trazer o sustento para os seus, aquele que não se abala, aquele homem que não chora. Na ideia do homem detentor de todos os espaços, imagine a frustração de ser um homem negro e não conseguir ser o único garantidor do seu lar. Então, ao reunir esses homens que são endurecidos pela vida, endurecidos pela construção do gênero masculino, especialmente pela sua raça preta, ao atendê-los, conseguimos fazer uma roda, Henrique, de acolhimento, uma roda onde esses homens que já estavam passando a média deles há pelo menos um ano essa tortura, encontraram paz para chorar, para ser humanos. Aquilo, para nós, Mônica e Júlia Igreja, que atendíamos, que fizemos, coordenamos essa reunião, naquela época, isso foi para nós um momento precioso, ver cinco homens negros sentados numa sala, falando sobre as suas dores, falando que aquele era o primeiro lugar que eles se deram ao direito de chorar, porque não choravam para não alardear mais e adorcer suas mães, não choravam para não preocupar suas esposas, para não ressaltar os seus filhos e filhas. Então, esses homens também carregam um mundo nas costas e carregam a partir dessa construção do gênero masculino. Para nós, foi precioso poder ser parte de um momento de humanizá-los, de dividir. Então, percebam que o trabalho dessa comissão é muito mais do que um trabalho institucional de apresentação de proposições, de envio de ofícios, de recolhimento de demandas. Ele também é um espaço de humanização, porque a primeira violação de direitos humanos, seja ela qual for, é retirar a humanidade desse sujeito. Você pode ser removido da sua casa porque você não é humano, você pode ser baleado porque você não é humano, você pode ser preso injustamente pelo reconhecimento fotográfico porque você não é humano, você pode ser violada na sua dignidade, na sua sexualidade, porque você não é uma mulher humana. Então, essa desumanização é um passo muito severo do sistema para cima para cima desses corpos e é parte também do trabalho dessa comissão, esse acolhimento, esse olhar, poder olhar para cada um desses jovens e falar a culpa não é sua, você pode chorar, você deve chorar, você tem o direito de chorar. Isso para nós foi muito precioso. Então, para refletir também sobre esse momento, refletir também sobre essas dores e principalmente falar desse lugar, do lugar de homem negro, eu quero chamar aqui um querido amigo para fazer uso da palavra também e o último componente dessa mesa linda também com Juliana, com Patrícia, com Bárbara, com Mônica, uma mesa majoritariamente de mulheres, mas que tem a presença forte aqui do homenageado e também de uma grande referência sobre a desconstrução dessa masculinidade negra que por vezes é tóxica, por vezes é agonizante, não apenas para as mulheres que vivenciam o lado desses homens, mas especialmente para eles mesmos que são aqueles que devam agir dessa forma, que devam controlar o social dessa forma. Então, passa a palavra agora ao meu querido amigo pastor Henrique Vieira. Olá. Difícil de verdade falar. eu gosto das palavras. É estranho quando elas me faltam, mas hoje estão me faltando. Difícil colocar em palavras. Eu estou aqui na condição de pastor, discípulo de Jesus, só para registrar de início um defensor do Estado laico, do respeito à pluralidade religiosa e à não crença religiosa, alguém que celebra a diversidade. Então, sempre bom registrar num país, infelizmente, marcado pelo fundamentalismo religioso, que não é esse o lugar a partir do qual eu falo. Queria dizer que Jesus de Nazaré logo no nascimento sobreviveu a um genocídio operado pelo Estado, foi levado para o Egito, norte da África, pelos seus pais, então fez parte de uma família de refugiados. Tem um texto da Bíblia que perguntam pode vir alguma coisa boa de Nazaré, que era o vilarejo que Jesus cresceu, então ele foi sempre julgado por seu território, sua condição étnica, racial e de classe. Jesus viveu sob a ameaça constante de prisão, os textos relatam isso, e foi, de fato, preso, torturado e executado pelo Estado e, segundo o próprio texto bíblico, sob aplauso e comemoração de parte da população que dizia crucifica, sentindo-se vingada pela morte daquele corpo periférico de Jesus de Nazaré. Então, eu sou discípulo de alguém que também teve o corpo selecionado para a prisão. E eu reconheço o rosto de Jesus de Nazaré no rosto do povo negro, dos irmãos que aqui estiveram. Reconheço o rosto de Jesus no corpo injustiçado, indígena, quilombola, no corpo das mulheres, das LGBTs. Quero falar desse lugar, não do fundamentalismo religioso que impõe medo e reforça a culpa e a punição, mas do Jesus periférico que foi alvo também de preconceito e de prisão. Estou aqui para reafirmar, inclusive como homem negro, nossa luta por solidariedade e por liberdade. E queria concluir essa fala durante tudo que eu ouvi aqui. Eu fui rascunhando com essa caneta e com esse caderninho, eu fui rascunhando agora mesmo uma poesia e queria saber se eu posso terminar com a poesia que fiz. Quer dizer, depois que o Xande fez a poesia dele, eu pensei em desistir. Porque é muito bom, mas ainda assim, posso? A ideia é que vocês falem sim para que eu possa... Sim! Obrigado. Quero terminar em forma de poesia. É estranho. Eu sempre tenho as palavras, mas hoje... Hoje está faltando. Mas vamos lá. Jesus andava pelo Rio de Janeiro, sempre em roda, batuque e comunhão. Tinha muitos sonhos, mas o Estado lhe prometia prisão. Jesus, jovem, negro, trabalhador, lutava pelo pão de cada dia, vivia no fluxo do amor. Saía de casa bem cedo, sob a bênção de sua mãe Maria, mulher preta guerreira que orava por seu filho todo dia. O rosto de Jesus estava marcado, registrado em fotografia. Vigiado, fichado, previamente selecionado, seu ir e vir era impedido, constantemente revistado. Mas Jesus insistia, erguia a cabeça e levantava o pulso, mas, infelizmente, até de igreja tinha sido expulso. Não teve jeito, algema e prisão, cruz, navio negreiro e camburão, lágrima de Maria, coração na mão. Quero meu filho, vivo na cidade, soltem o meu filho, grito de liberdade. Jesus teimoso, não se calou, foi resistente. Maria levantou a voz, mulher que não se rende. Jesus, Gustavo, jovem guerreiro, Jesus, Gustavo, vítima do Estado brasileiro, mas nossa lágrima é rebeldia e não temos medo de treta. dobramos o joelho, levantamos a voz a Deus, Deus que é mulher preta, força ancestral, respeitem nossa história. Temos sangue, suor, esperança e memória. Não entregamos nosso corpo, apaguem a fotografia. Não tem nossa autorização, nossa arma é nossa poesia. Se não ligam para a cor do Orixá, aumentamos o nosso grito e não vamos nos calar. E quem o Estado prendeu é quem nós vamos homenagear. não queremos contar corpos no chão, nem ver os nossos na prisão. Se o Estado nos impôs a cruz, faremos ressurreição. Poxa, eu devia ter combinado, Henrique, essa poesia para exatamente a hora da homenagem, que aí eu já fechava como? A massa. Mas é isso, eu vou ter que dar meu jeito, eu não sou o Xande MC, eu não sou o Henrique Vieira, eu estou... só queria o contato do Xande, eu estou vendo uma parceria aqui. Vai rolar uma cipher, hein? Meus queridos e queridas, eu queria também fazer aqui um momento solene pelos que não estão aqui, pelos que não vieram, porque, acredite, depois de passar todas as injustiças do reconhecimento fotográfico, ser encarcerado, ser colocado como criminoso, ter o medo de falar isso para os seus amigos, para os seus familiares, ter a polícia te buscando na porta de casa, na porta do trabalho, são situações de extremo adoecimento. Então, o nosso acompanhamento aos jovens é constante e humanizá-los é também entender que, às vezes, é muito difícil sair de casa. Às vezes, o pânico que nos assola não nos dá coragem a sair. Isso também deve ser um ato de coragem, reconhecer o limite da sua humanidade é um ato de coragem. Então, peço uma salva de palmas a todos os homenageados que não vieram hoje, que não conseguiram estar presente, mas que a nossa luta também é por eles e também é com eles. Então, chamo aqui o nome de Luiz Vinícius Martins dos Santos, que está presente entre nós. Chamo aqui a Raoni Lázaro Rocha Barbosa, que também está presente entre nós. Chamo aqui João Luiz da Silva Oliveira, que também está presente entre nós. chamo também Luiz Carlos da Costa Justino, outro que está presente entre nós. É isso, gente, que significa um buntu, é isso que significa eu sou porque nós somos. A gente não sabe o que é de fato vivenciar a dor que esses homens vivenciaram, mas a gente é parte deles, a gente é parte do mesmo coletivo, da mesma coletividade, nós somos porque eles são. Se eles decidiram lutar, decidiram não desistir, decidiram politizar um tema que não é individual, que não é moral, mas que é estrutural e sistêmico, nós também somos parte deles, eles também são parte de nós. Então, estão todos aqui também presentes. E agora, meu maninho, está preparado? Está firme? Bebe um pouco de água aí, isso, bebe mais. Está confortável? Está à vontade? Está chique e confortável hoje, não é? Moda casual de luz. Uma elegância em pessoa. Ele que é um homem negro que ficou preso 364 dias por um crime que não cometeu. Foi acusado e condenado a passar seis anos e quatro meses na prisão. Ele é produtor cultural, pai de uma linda menininha que hoje, infelizmente, não está mais no Brasil, mas que ainda tem o reconhecimento e a legitimidade de saber quem é seu pai e ter a felicidade de tê-lo recebido em visita também no seu novo país, na sua nova morada. Ele é produtor cultural, ele é amigo de muitos, inclusive, há aqui diversos amigos de Gustavo e de tantas outras vítimas colocadas. Ele que é um homem resiliente, um homem que representa o que, de fato, a medalha Tiradentes tenta homenagear e honrar, um cidadão exemplar, um cidadão que teria todo o direito de sair por aí expressando todo o seu ódio a esse sistema, que poderia, inclusive, cometer, de fato, outros crimes e outros delitos frente a esse ódio, poderia cometer, inclusive, o crime ao patrimônio, como é o patrimônio dessa casa, o patrimônio dos poderes. Mas ele decidiu lutar e seguir caminhando pelo certo, como sua mãe lhe ensinou, não é, dona Elsie? Como bem ensinou todos os valores que você atribuiu e construiu e edificou no seu menino, ele está aqui, agora feito homem, agora feito adulto, agora feito defensor de direitos humanos, virou um ativista da causa, virou um ativista pelo reconhecimento fotográfico. Gustavo utilizou de toda a sua rede de apoio e afeto, que conta com diversas pessoas famosas, para não se fechar em si. Gustavo não se fez mártire e poderia, tem todos os méritos para o fazê-lo. Gustavo pegou a projeção, a sua projeção, a projeção dos seus, para visibilizar e lutar por todos os outros que, como ele, foi preso injustamente, mas que não tem a mesma rede de afeto e de proteção. Aqui entregamos a medalha Tiradentes para Gustavo, não apenas pela injustiça que o acometeu, mas também pela sua luta, pela sua resiliência por todos nós. Esse é o exemplo de cidadão de bem, esse é o verdadeiro cidadão de bem, o cidadão que luta, que acorda cedo, que trabalha duro pelos seus e que, independente da injustiça do Estado, se mantém de pé, se mantém acreditando na sua coletividade, na sua rede de afeto e apoio. Gustavo, meu querido, meu irmãozinho, estamos juntos. E olha, esse teu casaquinho verde aí, confortável e de luxo, vai receber agora uma medalhinha que é responsa. Primeiro aqui. Primeiro aqui. Obrigado. Obrigada. Fiquemos de pé pelos que no mar foram jogados. Fiquemos de pé pelos todos os corpos que nos pelourinhos foram desencarnados. Fiquemos de pé porque não viveremos de joelhos. Fiquemos de pé porque somos humanos. Fiquemos de pé por todos que vieram antes de nós. Mas fiquemos de pé principalmente pelos que ainda virão. Fiquemos de pé por todas as vítimas presas injustamente pelo reconhecimento fotográfico. Fiquemos de pé por Gustavo Nobre. E hoje, para você, meu irmão, todas as honras e méritos devido. E, novamente, pelo Estado brasileiro, eu peço desculpas a você. Obrigada. Vem para cá vocês também da mesa. Vem contribuir com esse afeto. E chamo também, se não se sentirem desconfortáveis, todas as vítimas que foram homenageadas, Jefferson, Carlos, chamou o seu Alberto. Vem também, mãe do Jorginho. Vem aqui para esse espaço. Juliana, Patrícia, Bárbara, muito obrigado pela presença. Muito obrigado por também fazerem parte dessa homenagem. E sigamos em luta. Meu irmãozinho, está preparado? Está na hora. Isso aí. Agora vamos ouvir o nosso debutante, que estava todo orgulhoso essa semana com seus convitezinhos da sua festinha e da sua homenagem. Fizemos aqui a cerimônia. Agora queremos ouvir também esse homenageado. Estão todos me ouvindo? Tudo certo? Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria começar a agradecer a homenagem à deputada e presidente da Comissão de Direitos Humanos e da LERJ, Dani Bonteiro. Muito obrigado por essa homenagem de verdade. Saudar a toda a mesa aqui presente, Bárbara Mariano, Pastor Henrique Vieira, Patrícia Oliveira, Renato Nogueira, que infelizmente não pôde vir, Juliana Sanches, Thaís Ferreira e Mônica Cunha. Obrigado a todos pela presença, aos meus amigos e familiares por terem vindo. Gostaria de compartilhar essa homenagem com todos vocês que tiveram ao meu lado quando eu mais precisei, mas em especial algumas pessoas que foram muito importantes nesses 363 dias. De antemão, já peço desculpa, caso tenha esquecido alguém, mas se sinta aqui representados. Muito obrigado a Flor, o Boteiro Nobre, minha filha, que nesses dias foi o meu porto seguro. E lá dentro, eu já compartilhei com algumas pessoas que eu criei um método de não pensar nela, porque se eu pensasse nela, eu ia me apelar psicologicamente, e lá eu tinha que me manter forte. Quero agradecer também a Thaís Botelho, a mãe dela, que cuidou brilhantemente e deu todo o apoio pela Flor nesse tempo. Agradecer a minha mãe, que foi uma guerreira, nesses 363 dias, eu preso lá dentro e ela presa aqui fora, fazendo de um tudo por mim. Quero agradecer o Thiago Corrêa, o Tig, que ele não tinha necessidade nenhuma de fazer o que ele fez por mim, e não teve vergonha da minha cadeia, movimentou tudo e todos aqui fora, que deu certo. Irmão, obrigado. A minha irmã, Manuela Vitória, que sofreu muito nesses dias também, uma jovem criança de 12 anos, passar por uma turbulência dessa é muito pesada. agradecer a doutora Clarice Oliveira, que foi um anjo que Deus colocou na minha vida, que abraçou meu caso logo de início, e eu tinha muita confiança nela, que eu sabia que ela ia me soltar. Ela foi me visitar uma vez no presídio e falou, eu vou te tirar daqui. E eu tomei aquela palavra para mim, acreditei muito na palavra dela. E ela conta uma coisa engraçada também, que ela falou, pô, me ligou uma menina aqui, chamada Thaís, chorando, desesperada, pedindo ajuda. Falou que, pedindo ajuda para o ex-marido dela, eu fiquei meio assim, não entendi bem o que estava acontecendo, mas eu falei, pô, geralmente a ex-mulher liga para ferrar o cara, né? Ela ligou para te ajudar, não tinha como eu recusar esse caso, ela pegou e abraçou esse caso com um residente, a Tamir, minha amiga, e também um braço da doutora, a doutora Clarice aqui no Rio, de Janeiro, doutor José, diretor do Instituto IDD, IDDD, São Paulo, Mítice Rocha, minha prima e advogada, que saia do catete para me visitar em Magé, só para me dar um conforto, me dar uma palavra, para me tirar da cela, para me poder andar e respirar. Alexandre Carvalho, meu primo, amigo, minha família, creio que depois do Tiago e da minha mãe, foi o cara que mais me visitou lá, para me dar uma palavra também, para me dar uma força, e dizer que eu não estou sozinho, sair de um sábado no sol para ir lá, enfim, sou muito grato, de verdade. minha avó Iolanda, vovô Rai, preparava as comidas para me levar para lá, para dar um conforto, porque quem sabe, quem passou por isso sabe que não é muito agradável a alimentação lá dentro. A Andréia, que foi um braço também do Tiago, da Clarice, da minha mãe, enfim, pessoa muito especial, Alfredinho, enfim, Alfredinho, posso me estender muito também, Luiz Amaral, um ser humano incrível, ser humano especial, que assim como o Tiago, movimentou tudo e todos aqui, botou a mão no fogo por mim, obrigado, irmão, pela amizade, de verdade, Bruninha Ribeiro, que também se movimentou, fez de tudo, falou com Deus e o mundo, foi lá me visitar, me dar um abraço, e no Instagram dela, tem mais foto minha do que eu e dela, porque ela sempre estava postando e lutando por mim aqui fora, e por isso que eu me mantive forte lá dentro, que eu senti que vocês estavam lutando por mim aqui fora, Rafael Carvalho, pai da minha irmã, meu padrasto há anos, que foi um cara também que sempre esteve disponível a ajudar, me conhece desde os meus dois anos de idade, um cara sensacional, Mário Stokler, 3-4-2-Arte, Thaís Arrocha, João Actis, Zeus Alencar, Felipe Nogueira, Juninho 5, Marcelo Campos, Leandro Mesquita, esse amigo meu aqui, é um cara que eu sou muito ídolo, é um cara que eu mais vi jogar bola na minha vida, e ele foi me visitar uma vez lá, e essa história é muito interessante, porque ele foi me visitar, e eu olhei para o Leandrinho, eu conheço o Leandrinho de cabo a rabo, eu olhei para ele, achei uma coisa diferente nele, mas aquela emoção, de ver o amigo, de dar um abraço, de, porra, que saudade, e assim que eu saí, no momento eu percebi que tinha alguma coisa diferente, mas não conseguia detectar na hora, mas assim que eu saí, eu descobri que ele foi me visitar lá, e estava sofrendo de um câncer, então, não tem nem o que falar, o cara saiu da Gávea, para ir mais de, me visitar, curando de um câncer, é um grande amigo que a vida me deu também, Bernardo Mesquita, também, um grande amigo, a família Mesquita inteira, tia Cláudia e tio Mário, Daniel Oliveira, Pedrinho Rivas, tia Fernanda, Pedrinho de La Roque, Weber Bess, te amo, irmão, tamo junto sempre, Michel, um advogado, amigo da família também, que sempre foi lá me visitar, Tiago Flor, está na Irlanda, mas está conectado aí, um grande amigo também, Jorginho Dimitresco, assim que eu descobri que eu estava comandado de prisão, foi a primeira pessoa que eu pensei, foi para a casa dele, que eu falei, ah, lá ninguém vai mexer comigo, enfim, ai, desculpa, é, Miguel Sampaio, mais de 20 anos de amizade, meu grande amigo, Léo Novaes, infelizmente, não pôde estar aqui, Sérgio Amato, te amo, irmão, Júlio Barros, o maior economista do Brasil, infelizmente, também não pôde estar aqui, está trabalhando, Bruno Garcia, Bruxo, te amo, meu irmão, estamos juntos sempre, Gabriel Matos, infelizmente, não pôde vir também, Diego Tavares, meu médico maluco, te amo, Vinícius Lisboa, também, infelizmente, não pôde estar aqui, Renato Antunes, que é um atleta olímpico, que botou a cara em todas as entrevistas aí, por mim, né, isso é muito gigantesco, Matheus Farias, meu grande amigo também, Creu Kelabi, meu professor, meu irmão, pô, não tem nem o que te falar, negão, esquece, família, Carlos Lopes, Carlinhos, foi lá me visitar, nunca viu o Carlinhos chorar, quando ele me viu, ele caiu no chão, eu falei, calma, pelo amor de Deus, não morre aqui agora não, pô, ai, tem uma pessoa muito especial aqui também, que eu até passei, eu ia falar por último, mas vou falar agora, que se chama Felipe Carvalho, irmão, te considero demais, tem minha família, meu irmão, eu lá dentro daquela prisão, em todas as manifestações, em todas as manifestações, que eu vi na televisão, você estava ali, do lado, segurando o cartaz, espero um dia eu poder te retribuir, tudo que você fez por mim, de estar ali, ao lado, perdendo seu tempo, escrevendo uma frase, segurando o cartaz, isso é gigantesco, eram essas coisas simples, que a gente vê quem é quem, de verdade, muito obrigado, de verdade, de verdade mesmo, estava esperando esse momento, para te honrar, como deveria ser honrado, sou muito grato mesmo, Chicão, Francisco, meu grande amigo também, de infância, creio eu, que talvez o mais antigo aqui, nossa infância toda junta, naquele prédio, aquele prédio ali, que era a nossa família, enfim, vamos lá que tem mais gente, desculpa, mas eu tenho que falar, um nome dessas pessoas, que é muito importante para mim, é, Marcelo Melo Júnior, um grande amigo, irmão que a vida me deu, um dos maiores atores do Brasil, falo isso de boca cheia, um cara que age, age no silêncio, ajudou minha mãe diversas vezes, ligava para ela, saber como ela estava, financeiramente, se precisava de alguma coisa, queria que ele estivesse aqui, infelizmente ele não pôs, já está em São Paulo, eu acho, viajou, é, toda a galera que fez a campanha, no vídeo, que viralizou, né, que deu um, um boom assim, que deu visibilidade para o meu caso, foi Jefferson Brasil, Rafael Zulu, o que esse cara fez por mim, não tinha nenhuma necessidade, botou a cara, apostava, dava entrevista, nunca, nunca me esqueceu, vamos dizer assim, Rafael Loga, Robertinha Rodrigues, minha grande amiga, que, foi a segunda pessoa que eu falei, né, Luizão, falei com a Flor, e a segunda foi a Robertinha Rodrigues, e ela não conseguia nem falar, ela só chorava, só chorava, queria muito que ela estivesse aqui, mas, infelizmente, as pessoas têm suas vidas corridas, mas, está aqui sendo lembrada, Camila Varela, que cuidou toda da, junto com o Thiago, da Liberdade para o Gugu, né, que também ajudou bastante, Jonga, participou do vídeo, Babu Santana, Daniel Lois, que também ajudou muito minha mãe, sempre presente, trabalhando em off ali, porque a gente sabe que a gente de verdade trabalha em off, não precisa aparecer nem nada, Thiaguinho, Thiago André, um dos maiores cantores do Brasil, que deu diversas entrevistas aí, né, apoio no meu caso, isso é gigantesco também, Preta Gil, Djamila Ribeiro, Jennifer Nascimento, Mani Ian, que é um cara, que é o presidente do Catete, você vai de ponta a ponta, todo mundo conhece o Ian, e movimentou tudo e todos também, Caetano Veloso, que brilhantemente, além de ser meu ídolo, brilhantemente narrou minha história, que foi ao ar aí no Fantástico, nunca imaginei que isso pudesse ter acontecido, e foi muito bom, porque o Caetano, qualquer coisa que o Caetano fale, dá uma repercussão imensa, e além de ser meu ídolo, sou muito grato ao Caetano, Morgana Fernandes, uma grande amiga minha também, que estudou comigo desde criança, e acompanhou, ajudou minha mãe, sempre esteve por perto, a todos os amigos do Catete, de Laranjeiras, e aos amigos dos amigos, que foram por mim, e também é um cara muito especial, um ser iluminado, que é assim que eu chamo ele, de ser iluminado, assim como o Tiago, o Luiz, graças a Deus, eu tenho vários amigos iluminados, da minha vida, que se chama Leno Fracete Barbosa, L7, que me eternizou em uma música, disse que já tem outra pronta, infelizmente ele não pôde estar aqui também, mas é um cara que, parando para pensar bem, botou a carreira dele em risco, porque vai que eu não fosse inocente, mas ele estava lá comprando a minha luta, na ascensão da carreira dele, e foi lá, e lutou por mim, e postava todo dia, e fazia, acontecia, negueba, e por último aqui, queria falar dessa pessoa que está aqui hoje, que a gente tem alguns projetos juntos, espero poder realizar de verdade, eu sempre fui o único, sempre estudei em colégio particular, sempre fui o único preto, da sala, tenho várias fotos aí, já mostrei para algumas pessoas, e essa menina me mandou uma carta uma vez, falando que quando eu faltava aula, ela se sentia desprotegida, porque eu era a referência dela na sala de aula, o nome dela é Mariana Belisario, obrigado. Enfim, bom, eu nunca imaginei na vida, duas coisas, primeiro eu recebi uma medalha, e a segunda recebi uma medalha por ter sido preso justamente, mas me orgulho por esse reconhecimento, sei que eu não estou recebendo essa medalha só pelo fato de eu ter sido preso, mas sim, de alguma maneira, ser um porta-voz e representar algumas pessoas que passaram ou passam por situações igual a minha, e eu estou aqui junto com vocês, vocês não estão sozinhos, acho que o Jefferson falou isso, vocês não estão sozinhos, a luta continua, espero de alguma forma poder ajudá-los, é muito simbólico receber essa medalha justamente no dia 13 de maio, o dia da falsa abolição, essa é a verdade, a data que estamos ressignificando para o dia nacional da denúncia contra o racismo, celebrando a alternativa, a data em que é assinada a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil em 1988. Por mais que a história insista em dizer da generosidade de uma princesa que pôs um fim ao período escravocata, nós, negros, sabemos muito bem que o fim desse regime foi dado pela luta dos negros escravizados e pela resistência que já durava há vários anos. Portanto, hoje é dia de exaltar também um dos principais símbolos da luta pela liberdade, considerado o mais importante até hoje, o quilombo dos palmares e seu líder de dandara e zumbi dos palmares. Agradeço também imensamente aos movimentos negros, aos movimentos de direitos humanos, à classe artística, que me apoiou bastante, e não fechar os olhos para a injustiça que estava me acontecendo. Como vocês já sabem, meu nome é Gustavo Nobre, Gugu, Gustavinho, como eu sou mais conhecido, tenho 30 anos, sou o pai da flor, a princesa mais linda do mundo, o grande amor da minha vida. E desde o dia que eu fui preso justamente, naquele dia fatídico de 2 de setembro de 2020, e pisei naquele lugar, eu só queria uma coisa, sair daquele lugar. Eu sei que eu estava respondendo um processo criminal, recebi uma intimação um ano depois, fiquei com um ano com o mandato de prisão aberto, por sorte, não fui parado numa blitz, e aí eu não ia saber por que eu estaria sendo levado. O reconhecimento do fotógrafo foi a única prova contra mim, mesmo contestado pela defesa durante todo o processo, junto ao fato de eu estar me recuperando de uma cirurgia, estar numa missa, em homenagem a um amigo meu, no dia do crime, e nunca ninguém ter visto a foto, que me incriminaram, insistiram em dizer que existia essa foto. E eu fui preso por base de uma foto, e essa foto nem nos autos se encontrava. É um absurdo. Minha prisão virou campanha da OAB, chamada de Justiça para os Inocentes, que contou minha história e teve a narração do compositor e cantor, e gênio, Caetano Veloso. Também não posso deixar de dizer que o levantamento da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a entidade que reúne defensores públicos e todo o país, mostra que 83% dos presos justamente por reconhecimento fotográfico no Brasil, têm o mesmo perfil. São jovens, pobres e pretos como eu. A justiça demorou muito, muito, muito para ser feita, especificamente 363 dias. Eu fui impedido, por exemplo, de acompanhar o crescimento da minha filha, Flor, e como eu escrevi, no dia 11 de fevereiro, momentos antes de encontrá-la, nos últimos 555 dias da minha vida, eu consegui ver minha filha uma vez. Quando eu estava preso, sonhava com dois momentos assim que eu saísse daquele inferno. O colo da minha mãe, da minha tia, que infelizmente faleceu e eu não consegui realizar esse desejo há tempo, e o colo da minha filha. De lá para cá, completou mais um ano de vida, mudou de país, está aprendendo um novo idioma, uma nova cultura, faz aula de natação, jasquiou na neve, equitação, tudo que você imaginar. Talvez, se ela estivesse aqui, eu não consegui proporcionar isso para ela, e lá está tendo acesso a todos esses movimentos. Enfim, estou muito feliz por ela lá. Eu tive que tomar uma decisão muito séria, porque além de estar preso, sofrendo, com tudo que eu estava sofrendo, eu assinei toda a papelada para ela ir embora, porque eu não queria mais minha filha aqui, não queria que ela passasse o que eu passei. foi difícil. Minha filha teve que aprender a ser forte com sete anos, quando me prenderam justamente. Ela precisou aprender a lidar com a dor da minha ausência, com a injustiça que fizeram comigo e com a nossa família, e com a saudade, que é um dos piores sentimentos. hoje eu agradeço por estar vivo, livre, virei e sou estatística, mas peço a Deus que me use de instrumento para impedir que injustiças aconteçam com outros jovens, como Vinícius Mateus, Caio Teles, entre outros, que estão passando por essa triste realidade. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Estou aprendendo a voltar, a sonhar, aos poucos, compartilhando minha história com vocês, mas não estou livre, afinal, nós negros nunca fomos livres nesse país. Mas não podemos, e não podemos fechar os olhos para o que vem acontecendo, está acontecendo agora, nesse exato momento. Eu estou aqui recebendo essa medalha, todos os meus amigos estão aqui presentes, mas nesse exato momento, tem algum jovem que pode estar sendo preso injustamente, nesse exato momento quando eu estou aqui recebendo uma medalha, tem alguém, tem alguma família que pode estar sendo destruída nesse exato momento, agora. Isso é muito triste. Eu não fui o primeiro, infelizmente, eu não vou ser o último. Me pergunto diariamente, até quando? Até quando a gente vai ter que conviver com isso? Mas a luta continua, a gente não vai parar por aqui, não é, Dani? Não vamos parar. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar na nossa casa, na Casa do Povo. Me sinto lisonjeado por estar aqui recebendo a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, a medalha de Tiradentes, das mãos de uma deputada negra, estudante da UERJ, ativista, militante do movimento negro, presidente da principal comissão de direitos humanos, dentro da Casa do Povo, que é a UERJ, que representa muitas lutas, principalmente a luta do povo preto. Por fim, eu gostaria de terminar citando o trecho da minha absorvição por quatro votos a três da desembargadora Maria Angélica Guerra Guedes do TJRJ, que ela fala o seguinte. A ninguém interessa a condenação de um inocente, afinal, quando deixamos o cidadão cumpra a pena por um crime que não cometeu, somos forçados a reconhecer que o sistema de justiça falhou. Impossível conceber um Estado democrático de direito que não tenha bem comum com o pressuposto ao mesmo tempo. Privar um cidadão inocente de sua liberdade sem dúvida atenta contra o bem comum e fere a segurança jurídica contanto a legítima injustiça. E ela falou uma coisa muito importante também, que o meu caso ela definiu o meu caso como uma aberração jurídica. Uma desembargadora que estava no meu caso e ela compartilhou para mim que foi um dos votos mais lindos que ela deu na vida dela e ela falou o seu caso foi uma aberração jurídica. Não tinha como mais deixar isso estender e ir para lugar nenhum. Tinha que parar ali, agora. Dedico essa medalha a todas as vítimas da violência do Estado, aos presos injustamente, a todos que se calam perante as injustiças e também há três pessoas muito importantes para mim. Essas pessoas são Dona Maria Matos Nobre, Eulina Rodrigues, Pereira de Souza e João Paulo Rodrigues. Enfim, muito obrigado e como diria um amigo meu, Gustavo, fogo nos racistas. Aplausos Aplausos E na Sede é o que importa! E na Sede é o que importa! Aplausos Aplausos Opa, está aqui rolando os abraços, as homenagens, eu vou aproveitar para ir caminhando para o fim, anunciando aqui as últimas presenças. Paloma Rocha, professora. Sidney Telles, meu querido presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Marcela Cardoso, analista de projetos do Instituto de Defesa da População Negro, e DPN. E Fabrício Fernandes, presidente do Núcleo Niterói da Un Negro, Movimento Negro Presente. Então, meus queridos, estamos chegando ao fim dessa sessão, agradeço imensamente aqui a todos os componentes da mesa, agradeço especialmente as vítimas que toparam fazer essa empreitada conosco, que é uma homenagem, mas é também um ato homenagem, em referência a essa data. O Brasil foi o país que mais recebeu africanos vindo do continente, vindo de África. Cerca de um quarto da população que foi retirada de lá e chegou em algum dos portos das Américas, chegou em portos brasileiros. O Brasil foi o último país a abolir formalmente a escravidão. As mazelas dessa estrutura de sistemas ainda se encontram no nosso Estado e na nossa sociedade. A reprodução da lógica de profissões essencialmente negras, como de limpeza, como de segurança, como de auxílio e manutenção, elas se seguem. A perspectiva também da miserabilidade, da adultização dos corpos negros, especialmente das nossas meninas sexualizadas e dos nossos homens encarcerados, ela também segue. Esse 13 de maio não é o dia de comemoração para o movimento negro, não porque a liberdade assinada pela caneta da princesa Isabel não nos conferiu, de fato, dignidade humana. Ela não nos conferiu a garantia de ser vistos e reconhecidos nessa sociedade como humanos. O que todos nós devemos nos perguntar é o que aconteceu no dia 14 de maio de 1888, um dia após a abolição da escravidão no Brasil. Bom, completou-se dois dias que era proibido ocupar terras no Brasil. Um país que foi construído sobre a colonização, ou seja, sobre a ideia perene da ocupação de terras, de repente se tornou impossível ocupar. O plano deles, meu irmão Gustavo, Jefferson, Carlos, é que nós não mais existíssemos. O Brasil não era para ser uma sociedade multirracial e étnica, era para ser uma sociedade essencialmente branca, 97% branca, 3% indígena e não haveriam negros. A política de genocídio é a política do encarceramento, é a política da violação dos direitos, é a política da marginalização social. Por isso que não tem empregos para os nossos, por isso o encarceramento em massa, por isso essa ideia constante que nossos corpos, eles são alvo da criminalização, eles são alvo também da estrutura e do aparato repressor do Estado. E também em referência a Zumbi e Dandara, quero encerrar aqui falando nessa sessão, que se Palmares não existe, nós faremos Palmares de novo. Se Palmares não existe, faremos Palmares de novo! Se Palmares não existe, faremos Palmares de novo. Muito obrigado, gente Por encerrada essa sessão solene Como é costume do nosso mandato Segue o baile E hoje segue a feijoada na casa do Nando